Galera, assista até o fim, porque a gente faz umas considerações sobre as regras que a gente jogou, teve uma regrinha que a gente jogou errado, que foi o lance dos eventos, e a gente fala sobre o que a gente achou do jogo, então confere o gameplay, fica até o fim, para ficar ligado em tudo, valeu! Beleza? Entendido? Vamos começar, quem começa sou eu, aí já está a ordem aqui, a ordem é eu, Márcio, Fabrício e Guilherme, é certeza, plotwise, beleza? Então eu começo rolando os dados para ver o... Fruncarate, boa noite, bem-vindo, brother! Flávio Malucho voltou, boa noite, povo curioso pelo gameplay, chega aí, vamos ver junto, BetoNez07, bem-vindo, cara, salve, tamo junto, vamos lá! Estou jogando o Reload com a Fiel, e essa versão está sendo gravada para poder ir para o YouTube depois. Escolhei para o 1, então eu caí aqui, ok? Esse foi o meu início de rodada. Eu não tenho equipamento para equipar, então eu vou... não vou equipar nada, porque não tem equipamento, então eu vou fazer minha primeira ação, vai ser mover, vou botar o dado aqui, e vou mover para cá. Minha segunda ação vai ser da loot, eu vou lootear aquela caixinha, peguei aqui, peguei o token de loot. Eu compro duas cartas azuis para mim, e escolho uma para ficar. Já escolhi, peguei. Como eu peguei os itens agora, eu posso baixar logo de cara, tá? Baixei a carta, ok? Vou descartar a outra aqui. O desgraçado pegou uma machinha. Vou descartar aqui em cima a carta aqui, ó, o tabuleiro do Guilherme. Beleza. Chega o teu, chega o... Guilherme, chega o teu tabuleiro um pouquinho para o lado, cara, para a gente poder botar as cartas aqui. Lembra que tu travou, lembra que tu travou, né? Não chega muito para baixo não, porque você tem que botar as cartas embaixo. Só um pouquinho, isso aí tá bom já. E pega a tua carta aqui, ó, que diz o que você faz, e bota aqui para o lado. Valeu. Isso aí, valeu. Essa não... Tá bom, beleza. Agora a gente tem um descarte aqui. Ok, isso foi duas ações, eu posso continuar jogando. Eu vou fazer mais um... Eu vou fazer uma ação de ativar. Eu vou ativar o tile onde eu tô. O tile onde eu tô é uma vila. A vila diz o seguinte, eu compro três cartas de primeiro nível, tá? E fico com uma. Com duas. E fico com duas. Não, não, devolve duas, né? Não, não. Ah, não, não, tá. Você só devolve duas, devolve uma, tá certo. Então, eu já escolhi o que eu vou ficar, tô devolvendo essa aqui. Aff, eu tô pegando a carta e botando no baralho de volta. Ó, essa carta que eu joguei aqui, ela tem um ícone interessante. Tá vendo esse ícone aqui, embaixo da carta? Ela é demolição, tá? Ela destrói, quando o cara joga essa carta, ele pode escolher destruir um muro, um hideout, ou um beacon desse, tá? Ele pode destruir um beacon, um negócio desse aqui. É, eu vou fazer mais uma ação, vou me mover de novo, tô me movendo de novo, ó, bunda na parede. Tô vindo pra cá, tô vindo pra cá, e tô pegando, e vou fazer uma ação de loot de novo, pra pegar esse bico. É, o rush frenético pra equipar enquanto os outros não caem. Peguei o bico, beleza? Aí agora, antes de passar a minha vez pro Márcio, eu vou ali, arrumar meu battle line. Eu vou pegar meus dados e vou organizar do maior pro menor. Minha defesa, até eu começar a jogar de novo, é essa. Vai, Márcio. Por que eu não tô vendo nada de bunda na janela? Porque eu não tenho dado pra rerolar, Guilherme. Eu não vou nunca tirar um 5 ou um 6 aqui na minha defesa. Eu não tenho dados pra rerolar, no caso de defesa. Eu só tenho isso, entendeu? Fala. É, pra eu cair, eu escolho o meio ou um adjacente do meio, não é isso? Ih, correto. Então, eu vou escolher... Igor! Tamo junto, meu cupadinho. Obrigado aí, cara, pelos seus 5 meses junto com a Aftermath. Muito obrigado, meu cupadinho. Ok, aí agora rola dois dados. Aí eu colo dois dados, não é isso? Seleciono os dois R. Você tirou igual, você caiu exatamente onde você escolheu. Eu caí exatamente onde eu escolheu. Caraca, maldito, mano. Beleza. Tá. Então, primeiro eu vou fazer um loot. Vou pegar esse... Eita, veio meu ícone. Vou pegar esse... Esse token. Esse beacon. Depois eu vou mover. Vou vir pra cá. Vou pegar a... Ah, não. Desculpa. Você vai fazer loot. Não, não, não. Eu tinha esquecido. Antes eu tinha que ter colocado o item. Mas quatro nasce, bro. Fala, Vicentola. Tranquilidade, meu bro. Só botei ele aqui embaixo. Agora sim. Agora eu quero pegar... A granada tem que entrar na mão do cara, é isso? Não. A granada... A granada, ela fica na tua mochila. Sempre. Quando você for usar, por exemplo, qualquer carta que tiver na tua mochila, ou na sua mão, no nosso caso, você pode usar a qualquer momento. Na sua rodada. Você só diz, vou usar e joga o item no chão. Ô, Guilherme, o raciocínio da granada é que nem aquela frag granade na época do Hammer 40K, que não dava dano, mas quebrava a iniciativa. Você lembra disso? Que era esse conceito. O cara tá com uma frag granade na mão e não dá dano. Não, ele quebrava a iniciativa do cara. Aqui o conceito de granada é esse. Quando você usa a granada, o cara rerola os dados defensivos dele. Eu quero dar o loot no Tolkien, né? No Tolkien nível 2. Tu já pegou aqui e já botou o dado. Já botei ali no 2. Mas eu tiro o Tolkien de 2 da mesa, não é isso? Tira, tira e bota aqui. Você já abriu a caixinha. Comprou duas cartas e escolhe uma. Compro duas. Isso, escolhe uma. Ah, eu não expliquei uma coisa que eu vou explicar agora que eu li aqui no negócio só pra lembrar. Alguns itens, tá, Guilherme? Alguns itens podem ter na carta dele um símbolozinho de bigorna. Não é de bigorna, é de peso. Se você pegar esse item que tem peso, você tem que pegar esse token aqui azulzinho, embaixo do stun, e botar na tua menor movimentação, porque você tá tão pesado que você não pode se movimentar tanto, entendeu? Tá, vamos lá. Eu preciso de ajuda pra entender essa carta aqui. Vou botar aqui na mesa pra gente ver, tá? Essa Close Combat Weapon aqui. Ok. Isso aqui é Defense Line Top Die. Isso. Teu maior dado, quando você rolar os dados do seu ataque aqui, que é o seu ataque de combate, você vai virar uma caveirinha. Ele vira uma caveirinha. Porra, mano. Olha a faca. Quando você for rolar um Close Combat, que você rolar os dados, essa aqui já te dá uma caveira no maior dado que você tirar. Mas eu tô descartando essa e eu tô pegando. Porra, então a outra carta dele. Eu acho que essa carta é o Marcio boa mesmo não, cara. Acho que o Marcio fez bem descartar. Porque se você pegar o dado mais alto do cara, e você que tá indo atacar o maluco, no mínimo, você tem que já saber que o primeiro dado vai ganhar ou não. Não, sim, Guilherme, mas a questão é que tem arma, por exemplo, você pode pegar essa... A faca só garante que o primeiro dado vai funcionar. Não, tudo bem. O que eu disse que ele pegou uma arma melhor. Henrique, eu tô na vila. Eu posso também fazer a vila de vila? Ativar a vila. Pode, pode ativar a vila. Tá. Ativar a vila é o loot também? Não, é a ativar de vila e desliga ali. É a segunda ação, ativar de vila. Guilherme, você tá certo porque ele veio a pistola. A questão é que se ele tivesse visto um outro item qualquer e não tivesse arma, jogar uma arma fora não é vantajoso, que eu tô dizendo. Pego três, né? E fico com dois. De primeiro nível, sim. Sim, depende muito do que que vai jogar, do que que vai... E aqui, Marcio, no teu caso aqui, ó, essas gotinhas aqui, ó, é... É small injury. Small injury, esse é igual a mim, small injury. Beleza, já fiquei aqui com as paradinhas que eu peguei. Por último... Vem cá, eu tinha que ter jogado antes, né? Vem que o Marcelo... Não, eu sou o primeiro. Tá aqui a ordem aqui, Obisso. A ordem tá aqui do lado. O Guilherme ainda não jogou, então. Eu sou o último. Não. Ah, tá. Não, o último é o Fabrício. Não, 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 não. Eu sou o penúltimo. Não, 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 não. Eu sou o penúltimo. Tá aqui, gente, a ordem aqui. Ah, desculpa, é, o Guilherme é o último. Perdão, Fabrício, você é o azul, tá certo. Desculpa. Eu me movi pra cá. E pode ir, Guilherme, eu vou fazer minha beta online. Não, não, Fabrício. Desculpa, pode ir, Fabrício. Fabrício, agora. Eu vou... Dropar aqui. É... Opostos. 5 e 3 é o oposto. Eu vou escolher ir pro 3 ou pro 5, não é isso? Isso. Você vai escolher vir pra cá, pra cima do mar, ou vir pra cá, pro centro. Vou pro centro. É... Vou colocar um 4 aqui. Ah, só uma outra informação que eu não dei ainda, regra ainda. A muralha. Essas três muralhas aqui, ela não é de ninguém. Então, ela impede movimento e line of sight. Tá? A sua muralha, ela impede movimento, mas ela não impede o seu line of sight. Entendido? Uhum. Eu vou pagar 4. A sua muralha impede o seu movimento? No tile, ela diz que... Aqui no manual, ela diz que só não impede o... O... O line of sight. Vou vir aqui. Eu vou pegar um... Mais ou menos. Lê lá, Márcio. Vê, porque eu fiquei na dúvida, e de repente você lendo, você tira a dúvida. Vou botar 3. Vou mover pra cá. Aqui, vou fazer uma ação de loot. Pra pegar esse token aqui. Aí, eu vou pegar... Vou pegar 3. Não, 3. 3, porque é o teu personagem. Meu personagem é 3. Vou pegar 3 e fico com 1. Draw 3. O personagem do Fabrício é literalmente o filhinho de papai. Ela é filha do cara que criou o programa, por isso que ela compra uma carta a mais. É a história do personagem dele. Tá. Eu vou botar esses dois aqui pra fora. Vou botar aqui. Isso volta pra mão. Ah, puxou igual? Puxei igual. Caraca. Vou botar aqui. Ainda tem mais ações pra fazer. Eu vou... Eu vou... E agora, Fabrício? O que eu tô fazendo? Vou mover dois pra cá. E vou pegar... Vou fazer uma ação de loot. Pra pegar o beaconzinho aqui. Botar aqui do ladinho certinho. Bem, 4, 3, 2, 3... Não, Henrique, ela não bloqueia teu movimento, não, tá? Ela só bloqueia do adversário. Ela só bloqueia dos outros. Só bloqueia pro adversário. Beleza. Ela não bloqueia nada teu. Acabei o meu turno. Pode jogar o Guilherme. Pega a visão. Sobrou a xepa. Tem uma caixinha pra cada um, cara. É uma caixinha pra cada um. Dificilmente... Uma caixinha pra cada um. Mas eu não lembro da resposta. Como é que a gente consegue os itens de nível 3? Vai começar a vir pro evento. Ah, no evento. No evento dropa novas caixas. Na verdade, cara. É o F que rola, não. É o R, né? É o R que rola. É que você só gira. Então, Guilherme, você tirou os opostos. Você caiu exatamente onde você escolheu. Caiu. O show. Ah, legal. O... O Buma, meu boi, vai começar quando abrir as caixas de evento. Sabe qual é? Que é agora. No final do turno, Guilherme, a gente abre a primeira caixa. O que? Vai começar, vai vir gás. Então, no gás. Você não pode terminar o turno no gás. Se não você tomar dano. Sacou? Vai começar a espremer a parada. Aí que é o boi bombar, mano. Aí que é a chapa esquenta. É aí que o filho chora e a mãe não vê. Então, esse aqui... Essa parte aqui do meio é o... Isso aqui é construir, né? Não, não. Embaixo do mover é ativar o tile. Aí cada tile diz o que acontece. Acontece você ativar. Esse aqui é o pique, né? Beleza. Isso. Eu vou pegar o... Fazer o loot primeiro desse... Que tá no chão. Vai pegar a paradinha. Beleza. Vai parar de... Ah, mas tu pega dois ali. Pega dois ali. E fica com um. É... Quando a arma tem... Ah, o dado no canto superior esquerdo é a quantidade de rolamento que ela tem, é isso? Isso. E quando ela tem um efeito embaixo dela... Ela tem o... Se você te... Quando rolar os dados brancos, se o dado que você usou pra ativar saiu no rolamento branco, você ativa a habilidade embaixo da arma. Tá. Você só ativa, você ganha aquilo, então? É. Por exemplo... Isso aqui. Na minha arma. Eu ganho um Skull se essa arma tiver aqui. Sim. Não. Não. Se você, quando atirar com essa arma... Vou rolar três dados brancos. Aí eu tenho os três dados brancos. Se um desses dados brancos for um três, eu também tenho um Skull? Isso aí. Perfeito. Ótimo. Beleza. Perfeito. Lembrando que ela é a range de zero, né? É... Tô ativando agora a região aqui. Pra pegar os três cartas de level um, né? E ficar com os dois, né? Isso. Isso. O Hideout é o que mesmo, hein? O Hideout, ele te... O Hideout, ele te... Protege do veneno. Se você terminar o turno nele, né? E... É. Se você estiver no mesmo espaço que ele. E ele... Ele te deixa recuperar um dado, o menor dado, pra defesa. Você não tem constrino... Ah, não. Desculpa, cara. Eu tava olhando pra amarelo. Acabou? Beleza. A line of size, como é que funciona? Tem que ser os quadrados adjacentes, é isso? Não. Se você vai traçar uma linha de qualquer lugar do tile, tem que chegar no tile do outro sem passar por nenhum número. Tá. Então, por exemplo, se você quiser traçar pra... Daqui onde eu tô, eu não consigo atingir você e o Márcio. Ele bloqueou tudo. Beleza. Mas o Márcio te atinge. O Fabrício, por exemplo, daqui ele não te atinge. Mas se ele dá um tile pro lado, ele consegue atingir. Porque daqui ele consegue traçar uma linha sem bater em nenhum muro, tá vendo? Tá. O line of size funciona um pouquinho diferente. Só que tem que ter uma arma pra chegar lá também, né? Nessa outra lá é o site. Tem que ter o caço. A mais das armas que eu vi, a arma mais longa que eu vi tinha dois deságnios de distância. É que foi aquela do sniper lá que eu peguei. Que é a sniper. Acabou? Então tem que abrir um evento. Final do teu turno, você abre o evento e começa a rodada nova. Aí o evento já abre pra mim direto. Ô, Henrique, calma aí, rapidinho. Não é no final do teu turno que começa? Eu lembro, deixa eu ler aqui, mas eu lembro que ele pode ter... Eu acho que é no final do teu turno, porque é a última coisa... Calma, eu vou confirmar isso. Vou confirmar isso. Pode estar certo ou não. Deixa eu ver aqui. Porque esse negócio ficou meio que confuso na parte do evento. Quando é que começava o Reliu Manual, posso ter confundido. Pra mim não faz muito sentido que seja no final do turno do Henrique. Ou seja, a gente vai passar dois turnos totalmente imune a um determinado evento. É isso que eu tô... Foi a mesma coisa... O pensamento do Guilherme foi o que me fez a lógica de entender que começaria no Guilherme. Porque senão eu teria vantagem. Não, senão... E desvantagem, né? Também. Não, porque isso acontece na end phase. Trap... Aqui, ó... Começando no segundo round, depois que o turno do jogador acabar, revele e resolva o top event card. Mas no final de cada turno de cada jogador vai ter um. É, no final de cada turno de cada jogador tem um, tá. Então, Henrique, tu já sabe aí qual é? Ou então reembaralha, né? Ah, reembaralha, mas... Beleza. Beleza. Eu acho que isso é meio... Deveria ser no turno do Guilherme. Não, não. Não necessariamente. Não necessariamente. Não, sim. Porque, por exemplo, vou dar só um exemplo do que que deveria. Se cair uma caixa agora, eu não tenho chance de pegá-la. Sim. Mas também vai acontecer isso quando for o turno do Guilherme, que é o último. Vai acontecer alguma coisa. Sim, mas se o evento tá começando comigo, eu tenho um turno de desvantagem. Mas vai acontecer igual pra todo mundo, Henrique. Tá bom, Fabrício. Você não entendeu o que é isso. Vai, 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 cara. Irrelevante. O jogo é assim, a regra é essa. Sim, sim. Eu sei. O jogo ainda tá em beta, cara. Tudo pode ser discutido. Eu recupero... Ah, vamos lá. Então começa o jogo. Eu já tô no jogo, não tem nada. Eu recupero meus dados de ação tour. Ou seja, limpa esse track aqui. E agora... Aí eu decido quais itens eu quero equipar. Tá? E agora começa o meu jogo de verdade. Guilherme, a gente tem que montar a toalhinha de defesa aqui. Pegar seus dados e botar na ordem. Botar do maior pro menor, Guilherme. Do maior pro menor. Parece bobeira, cara. Mas é bom fazer isso direto. Porque quando começar a porradaria, tu vai entender. A mochila tem que pôr o limite de carta na mochila? Não. Não. É a bag of holding. Fala nada, só observa. Bom, fiz tudo. Gastei todos os meus dados que eu queria gastar. Obrigado pelo follow, Gordinis1983, Lurofino. Bem-vindo aí vocês, cara. Obrigado pelo follow. Então cai uma toxina no 5 aqui, ó. Se sair toxina no 5 de novo, ela entra nos tiles adjacentes. Então, Danik. Deixa eu te fazer uma pergunta. A toxina, eu tomo dano nela se eu parar nela, né? Se eu ficar parado. Terminado o turno. Terminado o turno. Foi isso que eu quis dizer. Se eu ficar parado. Se eu terminar, meu turno nela. É a última coisa que acontece é a toxina no End of Fate. Ok. É a última coisa. Depois de fazer tudo, antes de você passar e abrir o evento, antes de abrir o evento, você toma o dano da toxina. Ok. É tudo. Sou eu? Uhum. Sim, sou. Fez tua line aí já? Já, tá montado aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um... Tudo não se mexeu, Henrique, foi isso? Eu andei pra caraca. Passado. Eu dei um giro. Eu vou pegar e eu já volto. Eu vi, eu tava aqui. Eu vim pra cá. Andei pra cá e andei pra cá. Ah, tá. Entendi. Então, tu ficou no mesmo lugar. Voltou pro mesmo lugar. Fiz o pick-up do Tolkien que tava aqui. Depois eu vou andar uma vez. Vou vir pra cá. Vou fazer o pick-up do Tolkien que tá ali. Aí eu vou mover de novo. Vou vir para o meio. E a ativação aqui que eu faço o depósito dos tokens, né Henrique? É, aí você bota direto esses tokens na tua timeline. Não é o Tolkien que tá aqui em cima, não? Não, não. É o seu próprio Tolkien que vai pra timeline. Aqueles tokens entram no tabuleiro. Como é? Qual que é o meu? Ah, tá aqui. Pô, podia ter um imãzinho isso aqui. Eu vou tirar três, três. Eu ativo três skulls? Não. É, só pode ativar só uma vez. Isso aqui tinha que ter um imãzinho, né? Sim. Mas não precisa se preocupar não, porque cada um tem um valor no final que a gente pode comparar no tabuleiro e ver. Então, eu botei os três aqui. Só tem que ter uma ideia, porque o jogo, um dos time, um dos endgames, é acabar aqui. É, é, eu tenho que rearrumar a minha linha aqui, mas eu até tinha esquecido de fazer isso da última vez, o dado mais baixo vai pro meu pool de defesa, né? É, de acordo com a minha habilidade. É a tua habilidade. É isso? Uhum. É, place the bottom, die of your combat line. É o teu menor dado, exatamente. Então tá beleza. Então foi isso. Foi isso. Beleza. É, botaram três, então o máximo já tem. Não, 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 você não tem que botar esse três aí, cara. Você faz a combat line, não é, Henrico? Não, 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 ele tem que botar esse três sim, ele tem que gastar um dado pra ativar. Ah, ele gasta o dado? É, você pode olhar que tem até um ícone aqui do lado de ação. Não, cara, eu não tô falando do pireto, eu tô falando do branco, cara. Sim, do branco, cara. Tô falando do branco. Pô, desculpa, a gente vai fazer a pergunta de novo. Cara, eu já joguei os dados, tem três brancos aqui, Henrique. Eu joguei e tirei cinco, três e um. Você rolou esses dados? Ele precisa gastar o dado branco pra fazer o efeito? Não, não, não. Se ele tirou três, ele já faz o efeito, não é isso? Exatamente, exatamente. É porque eu, desculpa, eu não escutei a pergunta dele. Então o Márcio já toma um injúrio direto. Não, cara, calma. Não, isso é a última coisa que acontece. Primeira coisa é comparar o combat line. Isso, Guilherme, da arma é a última coisa que acontece. Beleza, só um devagar. Por causa do meu personagem, eu posso, sharp shooter, eu tô com uma range do weapon, eu posso aumentar qualquer dado, aumentar em um. Isso. Então eu tô aumentando esse dado aqui por um dois. Peraí, só que eu vou decidir se eu quero jogar uma carta ou não. Pra ver, eu tenho três, três. Ai, cacete, tá bom. Eu tô jogando essa última carta fora aqui, que é uma munição, arma penetration, e tô aumentando esse dois por um outro três. Vai, comparando os liners agora. Sim. Então, a primeira foi maior, né? Cinco contra três, correto? Uhum. É, no range de combat, isso já vira injúrio direto? Agora eu fiquei... Sim, você, mesmo esquema, cinco contra três, você vai pegar o teu três e vai botar como injúrio. Agora um outro ataque, eu tô dando um segundo injúrio nele, né? Conta como segundo injúrio. Não, três com três, empata, não acontece nada. Não, não. Tô falando pra ele ver de ganhar ponto. Não, não, não. Você já deu injúrio nele. Você já deu injúrio e você não ganha de novo, cara. Não, eu dei injúrio nele com a granada, não foi com essa arma. Você falou que quando eu usasse um outro ataque, eu daria injúrio outra vez. Não era no mesmo round, era usando a mesma ação. Era com outra arma. Porque eu já dei injúrio, não importa se ele morrer agora, ainda vai dar no mesmo. Beleza. Foi aí, né? É, o segundo bateu e o terceiro é um três contra um dois, tô levando o terceiro. E você me dá... Ah não, gente, mas calma aí, agora eu tenho que rolar esse dado aqui de baixo. Fala aí. Não, você já deveria ter rolado antes. Eu já deveria ter rolado antes, é isso que eu tô falando. Volta tudo aqui porque pode mudar o resultado. É só você falar, cara, se você não tirar um três ou um dois, se você tem que tirar um três ou tem que tirar um quatro ou quatro? Um cinco, na verdade é cinco. Não, dois. Não, não mudou nada. Mudou nada. E aí eu tomo o quarto, eu tomo com a habilidade especial da... Então, você tomou três. Peraí, vamos lá, a gente compara com os dados. Todos os dados já foram. Aí agora, tudo acabou, entra a habilidade especial da arma. Você toma mais um índio, você tem que escolher qual dado vai entrar lá. Importa, ele vai morrer agora, né? Então, mas aí você não ganha o índio, você ganha o relógio. Como é que é? Ah, tá. Tranquilo. Você quer dizer que eu ganho esse... Você não ganha esse índio, você ganha o relógio. Porque ou você ganha o índio ou você ganha o relógio, entendeu? Você tem certeza disso, né? Eu tô olhando isso aqui agora. Vou até ler de novo pra ver se não tem problema. Até aqui. Se você causar dano no cara, um ou mais, não importa a quantidade, você ganha um. Aí ele vai, a menos que tenha o relógio. Aí ele vai pro relógio. Se todos os espaços do jogador forem completados, incluindo mais a esquerda, o espaço, ele entra no reload zone. O jogador é forçado a fazer reload imediatamente. Se isso ocorrer, acaba o combate na hora, nada mais acontece e quem fez o ataque de reload ganha o marcador de fama de reload. E eu saio daqui do meio e venho pro meu reload aqui, não é isso? E aí você vai entrar quando você começar o teu turno. Aqui, na parte do injuriton, que ele diz que quando eu dou um injuriton nele, é after the player takes one or more injures, they play some action. Ou seja, você tem certeza que ou é o injure ou é o reload, né? Não, vamos lá. Lê direitinho aí e vê se eu tô errado. De repente eu posso ter lido e entendido alguma coisa errada. Esse manual não é muito fácil. A gente tem que debater ele. Eles colocam um action die na zona de injure, da esquerda até a esquerda, igual ao injure taken. O jogador que causou os injures, adicionou um token de fêmea de fama de fêmea. Beleza, ok? Passamos pro reload. Se todos os espaços... Ali, Guilherme, tá no final da coisa. Regulado o número de injures, se o jogador forçado a reload. Então, eu fui forçado a reload, então você não vai pegar esse token. O segundo token você não vai pegar. É uma frase que você parou de ler, porque é uma vírgula e não encontra. Logo no final... Play cost, injures, adds. Obrigado, Lesano. Unless the player was forced to win. Ah, tá. Entendi. Unless the... Ok. Que foi o que aconteceu. Tá. Ou seja, esse jogo não foi feito. É tipo adrenalina. Você sai batendo o cara de uma vez só, vale a pena. Mas não é... Entendeu? Tranquilo. Tu já ferri bem, tu deu um dano aí com a granada, já conseguiu os dois. Tenta encaixar pertinho, porque isso aqui vai fazer diferente. Vamos virar isso aqui, dá Q. Não precisa, é um quadrado. Não precisa, tem que começar a partir daqui. Tenta... Aí, aí. Pela sombra dá pra ver. Aí... Isso aqui eu acho que devia ser... Magnético. Não, não, magnético não. Devia ter uns traços, assim. Porque dá pra ver que isso aqui é dois, entendeu? Então, se tivesse traço... Pra saber o quanto que vale um, quanto é que vale dois. Não, na verdade dá pra fazer. É isso aí eu posso te falar quanto vale. Ó. O Achievement, que é o laranja, vale três. O Traff vale dois. O Injury vale três. O Reload vale set. O Crawl, o Crown, que é a coroa, vale quatro. E o Team Spirit, quanto vale cada... Quanto que vale cada Token desse? Em pontos, você tá dizendo? É, em pontos. Não, eu tô falando pra efeito do Track aqui andar. Então, sim, sim. Mas dá pra você ter uma ideia, entendeu? Esse aqui vale set. Esse aqui vale... Esse aqui vale... Entendi. Bom... Esse aqui vale set. Esse aqui vale quatro. Esses dois valem três. Esses dois valem dois. E esse aqui, que é o único diferentão, vale quatro. Beleza. Sendo que esse verde a gente não vai usar. A gente não tá jogando de time, então esse aqui não vai entrar... Tranquilo. Eu agora vou fazer... Usar mais um Token pra mover pro lado. E... Os outros dois eu vou manter aqui no meu... Um ponto de defesa. É, vou manter aqui no defesa, vai. Beleza. Tá, não abre o exemplo agora. E eu não posso construir Trap ali não, né? No lado de lá não, né? Não. Não. Não, torre central não. Ah, torre central. Mas eu posso construir uma Trap onde eu tô e eu não sou afetado pela minha própria Trap, não é? Não. Tá, então eu vou construir uma Trap só de farra. Vou botar um T3 aqui e tô construindo uma Trap onde eu tô. Guilherme, olha os teus marcadores. Obrigado, agora eu já sei que é papel. Guilherme, flipa. Flipa. Você pode escolher. Deixa eu falar, gente. Não vamos ficar atravessando um ao outro. Quando eu estiver falando, não fala por cima. Guilherme, leva pra tua mão. Flipa todos eles aí, que você vai ver que tem pedra, papel e tesoura. Escolhe um deles e bota lá de cabeça pra baixo. Já flipado da tua mão. Vai lá. Show. Que aí fica mais fácil de você escolher qual que você quer e botar ali. Beleza. Só tem que me mover um pouquinho? Porque da última vez eu zoolei pra tudo. Sim. Beleza. Agora arruma a tua timeline, arruma a tua linha aí. Tranquilo. E só vai. Não, esse aqui você deixou como defesa. Ele como defesa, ele fica aqui embaixo mesmo. Quer dizer que você pode reenrolar ele. Tem um quinto aqui que... Ah, não. Esse entra aqui. Ah, esse entra aí. Ah, beleza. Esse aqui fica como defesa. Tá. Beleza? Procuro. Foi? Uhum. Foi. Então não abre evento nessa rodada não, porque decidiu isso. Vai lá, Henrique. Andar um... Guilherme, enrola esses teus três dados aí. Naquela mesma questão. Se clica, você pensa que mata. Pode. Vai tendo uma granada em você. O primeiro quatro aí. Vale aí, o quatro. Beleza? Fala o três. Toma. Fala o três. Toma. Aí eu ganho aqui o índio. Ok. Agora faz de novo. Tá aqui só com o três agora. E toma um stun. Caraca, eu salve o seu. Não dá nada. Mas toma o stun aí. Ok. Ok? Eu vou gastar a minha ação para demolir esse muro do Guilherme. Tira esse muro aqui, Guilherme. Tá atrapalhando. E vou atacar você. Minha pistolinha. Minha reta. Só dois dadinhos. Eu peguei os dados. Caraca. Boa, garoto. Nossa, que lindo. Dois e um, Guilherme. Olha o que lindo. Bom, eu tenho esse dado para reenrolar aqui ainda, né? Aham, sim. Se nem precisava. Nem precisava. Mas beleza. Foi. Perdi minha ação. Ok. Vou atirar você de novo. Mesmo esquema. Esses dados agora não movem dali, né? Não. 4 e 1. Então. Você levou o primeiro, mas não leva o segundo. Um de life. Não, tudo bem. Não tem problema. Eu te dei o primeiro, mas o segundo eu perdi. Ok? Te dou outro injury, então. Te dou reload, mas te dou o injury. Ao fazer o injury, eu faço esse ativement. Perfeito. Esse ativement eu pego esse tokenzinho aqui. E boto lá. E abre outro ativement nisso? E abre outro ativement. Abre na hora. O que é que saiu dois ativement de fim de jogo? Isso é muito escroto. Ó. Saiu o reload. Não, tá no close combat. Primeira pessoa a fazer um reload de close combat, ganha esse tokenzinho. E minha última ação. A faquinha do Marcio fazendo falta agora para fazer o ativement. Eu vou construir. Minha última ação eu vou construir. Vou construir. Vou construir, vou construir. Cara, que bom que você vai construir mesmo. Tá deixando isso bem claro. É. Construir. Boa, garoto. Ele dropa o negócio em pé. Tá sabendo legal. Vai. Aí eu teria que puxar meu evento agora, mas... Agora já vai puxar o evento na moral. Vamos lá. E o Marcio. A partir do Marcio. Me dá só um pouquinho, Marcio, que eu já volto. Tá jogando, Marcio. Tá jogando? Não, ele pediu para esperar. Por quê? Eu também não entendi, mas... Eu quis. Eu quis. Satisfazer a vantagem do meu colega. Mas eu passei botando. Ah, tu morreu? Não, eu morri. Eu tenho que... Beleza. Então escolha onde você quer botar o cara. É isso que eu tenho que... Rola os dois dados brancos. Tô pensando onde que eu vou nascer. Tá, não. Eu quero nascer aqui. Beleza. Rola os dois dados. Caralho. Pode soltar, pode soltar. Dá lock aí, hein? Ô, Bisse. Não se desparada, porque senão realmente é Florida. Não, qualquer um pode dar lock aí. Caralho. Caraca, o maluco cai certinho, mano. Cai no lugar. Eu vou botar esse aqui pro 4, pra eu já mover. Vamos ver pra cá. Tem a trap aí. Ah, não, calma aí. Tem a trap aí. Tem a trap aí. Se tiver aí, tu vai ter que resolver. Eu já ia perguntar aqui, o que que é esse tokenzinho que tá... It's a trap. It's a trap. Só que aí a trap pode... A trap pode atrapalhar meus planos. O Henrique não virou a carta vermelha dele, hein? Não, mas era pra não virar mesmo, pra ficar igual pra todo mundo. Eu que vou virar agora. A partir de agora, cada um de nós vai virar. Tá, eu vou mover pra cá. Vou ativar. Sinto um cheirinho de merda. Pego três e escolho duas, correto? Isso. Você pode dar draw também, que ele logo joga pra tua mão direto. Calma aqui. Essa é uma paradinha nova aqui, que eu preciso ver o que isso aqui faz. Vamos ver o Henrique montar o Laena FD, hein? Tô montando aqui por ele. Tá, beleza. Voltei. Voltei, foi mal. Comecei de montar a linha. Tá montando ali. Tá bom. Mas tá terminando tudo dele. Minha mãe vai pegar um avião amanhã e te resolver o problema da passagem dela. Ah, Márcio. Vamos lá. Você voltou pro jogo, não voltou? Já. Voltei. Então, beleza. Tem que descartar todos os seus itens, pra começar. Ah, é. Isso é uma parada que a gente esqueceu de fazer. Ah, eu perdi os itens? É isso. Perde tudo. Descarta tudo. Até os da mão? Não, o que tá no chute. Tudo. Não é o que tá no corpo? Mochila, tudo. Como é que é? Não, não. Tudo vai pro lixo. Descarta. É descartado. Descarta tudo. Mão, tudo. Foi? Calma. Vai fazer uma compra de novo, cara. Calma. Não. Só vai comprar uma básica. Ele começa com uma carta básica só. Não, não. Agora, Márcio, você compra duas cartas azuis e escolhe uma pra começar. Aham. Pode levar uma nova. Sempre que você volta pro jogo, você compra duas de segundo nível e continua o jogo. Mas você continua com uma só. Isso aí. Aí a outra você descarta como sempre. Beleza. Aí agora você continua o outro jogo. Beleza. Ó. Eu coloco todos os equipamentos do jogador. Has carrying and discard pile matching de equipamentais. Ah. A única coisa que ele dropa é se ele tiver carregando algum drop. Não. Aí ele compra. Esses amarelinhos. Aí ele volta só. Isso ele dropa tudo. Tá. Aí o jogador vai comprar duas cartas de duas estrelas de equipamento e mantém uma. Ele já fez isso? Já. Já fiz. uma vez. pra cá. Sim. Beleza. Aí agora sim. Fabrício segue o jogo. tá. Tá. Vou mover. Duas vezes. Ativar. No três. Subir os três. Bacons. É. Tá. Agora tem que pensar. Calma aí. Eu vou. Esse negócio do trecozinho aqui no jogo de mesa é mulher. Mas aqui. Meu irmão. É até lindo no jogo de mesa né. Aqui é complicadinho. É. Não. Aqui é chatinho pra caramba. Pra encaixar isso aqui não é. Tá. Eu vou dar um ataque no Guilherme. Aqui tem renda já. Tem. Eu tô ali. Tu tá do lado de dois. Aí eu. A minha arma. São dois dados brancos. Pátria. E um. Eu vou usar. O. Não. Como é que tá o resultado do Guilherme? Guilherme só tem dois e um pra defender né. Só comparar e matar. Tá beleza. Só comparar e te matar. Beleza. Vamos comparar. É. Eu ganho um marcador de injury. Não. Não ganha não. Não ganha não. Não ganha não. Ah não ganha não. Não ganha não. Porque deu. Porque deu. Você já matou ele direto. E ganhou ele direto. Beleza. Reload ali. Ok. É. Então beleza. Morri. Pego todos os. Os. As casas estão na minha mão. Jogo fora né. Bias. O dado. O turno do Fabrício não terminou ainda não. Ele pode procurar. É. O dado. O dado que sobrou. Eu vou gastar dois. E vou mover pra cá. Beleza. Três. Três. Dois. Dois. Vou pegar a carta de evento. Clipei. Nuvem no quatro. Tóxico no quatro. Tóxico no quatro. Tóxico no quatro. Tóxico no quatro. Vai lá. Vai jogar o próximo. É o Guilherme. Ele tem que sair daqui. É o Guilherme. Eu já te botei no relógio. Eu te tirei da nuvem Guilherme. Pô. Amigo. Tu vai escolher. Foi pro Gulag. Vai voltar. E vai escolher onde vai cair. Pô. Guilherme. A primeira coisa que você faz. É comprar duas cartas azuis. Pô. Mas tava papafreg direto ali, né? Tava com papafreg. O Guilherme. Ele ficou na vermelha. Eu dei mole. Era pra ter matado ele. O melhor desse mundo. Eu matava ele no turno passado. Eu esqueci da habilidade da arma. O melhor dos mundos era se ele tivesse ainda mais um de dano pra tomar. Porque ele ainda ganhava o vermelho e ainda matava ele. Não, não. Não ganhava. Só você tinha que dar um dano com outra forma, Fabio. Não. Se você desse dois de dano nele, ele não tava. Não. Não. Matou, você não ganha um injury, cara. Matou, tu não ganha um injury. É. Tem que dar um segundo ataque. Tem que dar um ataque. Não me matar e apenas me ferir. E aí depois me dar um ataque de matar. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu dei um ataque nele com granada e depois ataquei com a arma. Aí eu consegui vir. Esse ativo foi difícil de fazer. Tá. Eu vou cair exatamente em cima onde o Fabrício tá. Bota teu boneco lá. Caraca, mano. Esse bagulho. Existe tokenzinho na mão. É, tem que tomar cuidado. Olha os dados aí. Opa. Caiu exatamente. Exatamente onde o Fabrício tá. Ah, se eu tivesse largado a trap. Beleza. Não era um mau negócio. Calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí. O Fabrício abriu a carta de agente dele? Já abriu. Botou um aço. Tá certo. Tá certo. Beleza. Então... Uma coisa de cada vez. Primeiro, eu vou ativar a shotgun. Ué, mas ele já voltou com a shotgun na mão? Que beleza. Sim, todo mundo volta com uma arma. Todo mundo volta com uma arma de level 2. Quer dizer, não. Você conta com o carro. Você pode dar azar de não vir arma nenhuma. Sim. Tipo eu. Eu não dei esse azar. Então, tô aqui do lado do Fabrício. Vou jogar agora 3 dado branco. A shot ganha nervosa, cara. Cadê? O dado branco tá aqui. A shot ganha nervosa. Time for revenge! Vamos ver como é que funciona isso. Beleza? Pega a caveirinha e bota na caveirinha aqui, ó. Nesse espaço de caveirinha. Beleza. E agora o resto você bota lá. Agora o 5 e o 4. Beleza. Aí vamos lá na ordem. Na ordem. Caveira contra caveira do Fabrício. Eu posso usar a minha habilidade todo ataque que eu der? Todo ataque que você der. Todo handheld action, tá? Todo handheld action você pode usar. Uma vez. Beleza. Sim, uma vez. Deixa eu só ver aqui os dados do Fabrício. É... Tá. É... Just for fun eu tô botando dois 5s ali. Tá? Então bota 5. Tudo bem. Vamos lá. Comparando então aqui. Uma caveira. O Fabrício não tem dados pra rolar. Então ele vai tomar a caveira. Então o Fabrício tem que pegar um dado desses aqui, escolher e botar como injury. Já foi. Geralmente é o menor que esse. Aí agora começam as comparações. 5 contra 4. Fabrício. Tomou. Leva o 4. 5 contra 3. Tomou. É assim. O Guilherme parou. Ele tomou o injury. Bota lá. Tá. Beleza. 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 Agora eu vou atirar de novo no Fabrício. Ah, olha só. Como o Guilherme não tirou um 2, ele não ativou a habilidade da aba. Como é que eu mudo aqui? Ah, certo. Clica. Isso. Quanto faz Guilherme? Sério. Não. Só estou mudando aqui. Tá bom. Cadê o ajudado branco? Tá tudo aqui na tua mesa já. Beleza. Estão reolando o ajudado branco. Ah, então. Esse vai ser... Vai ser karma mesmo, né? Matou e morreu. Tá. Eu vou pegar esse cara aqui e vou transformar em um 3. Eita, cacete. Eu tinha um 5, um 3 e um 1. Então. Ah. Boa. Você está querendo me sacanear. Beleza. Um 5, um 3 e um 1. Tá, deitou. Deitou. Volta para cá. Descarta as armas, descarta tudo. Eu ganho o reload. Você ganha o reload. Tá bom não? Tá, tá caraca. Beleza. Fala Ricardo, tudo bom, Bruno? Eu tenho agora três dados de ação. Eu tô gastando um, dois pra vir pra cá. Aliás, minha... Eu vou gastar um pra colocar uma armadilha aqui onde eu tô. E... mostrando a armadilha aqui. E os outros. Cara, Guilherme, ele indica, cara. É só tu publicar e ele fala do lado que você quer botar. Como é que é? Ah, eu clico no botão inverso do mouse e aí, tipo, eu fiquei... Ah, eu falei, ah, vou deixar a cimenta. Tô vindo pra cá. Bota a armadilha aqui, Guilherme. Lembra de abrir a carta de invento, hein? Abre o evento. Evento vem fumaça... Não, não é fumaça, não. É outra coisa. Vai cair um drop de nível três. Rolo dado aí pra saber qual a direção. Rolo dado branco pra saber qual a direção. Rolo branco ou ruim? Caiu no um, caiu no um, no um, no um, no um aqui. Caiu aqui, ó. Puta que pô. Eu tinha toda uma ação planejada, agora mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Mas é na biarola que cai, Henrique? Não tem uma... É, ele fala outmost. Ele tá... A própria carta, se você olhar ali, aqui, ó. Aqui tem a carta que ele explica o que a carta faz. Ela, sei lá, ó. Rolo a die and place one three-star X-Tex supply box in the outmost X in the zone matching the result. Isso aí, né? Ok? Foi? Abriu o exame. Foi eu, né? Tá. Duas ações já estão gastas, né? Vem pra cá. Vem cá, não tem que colocar outra parada, não. Não, isso aqui é uma exclamação, tem que abrir outra. Ah, é, Guilherme. Isso aqui, verdade. Saiu uma carta aqui com outra, tem que abrir outra. Deixa eu voltar aqui, tem que abrir outra carta. Abriu. Aí, agora sim. Mas gasolina no bagulho. Agora gasolina no seis. Gasolina no seis. Gasolina no seis é onde o Márcio tá, né? O Guilherme tá. Não, não, não. Não tem ninguém. É aqui, ó. É um verdinho ali. Ah, é, tá certo. Uou. Boa, Guilherme. Uou, eu tô no lugar mais defensivo possível. É, você terminando tua rodada aí, tô mudando. Seguindo pela derola. Sim, sim, na próxima. Beleza, então agora sim. Ficando por exemplo turismo ali, parece que essa porcaria é jamaica, rapaz, entendeu? Peguei o loot. Vou pegar esse torrenzinho aqui. Eu compro duas aqui. É verdade. Ah, mano, só arma, merda, pô. É, meu, três? Pô, eu tenho certeza, né? Pode vir, cara, pode vir. Não é ruim, não, não é ruim, não. Ela é boa, ela é boa. Não é de armão, mas... Pois é, mas... O soma dois em qualquer parada e só ocupa uma mão? É. No melee? É, mas é melee. Eu me reequipei e troquei a arma que eu tava usando por essa aqui, que é melhor do que eu tava usando antes. Essa é boa. Gastei mais uma, um cartinho. Essa tá boa. E eu construí meu hideout. Não, vou construir uma armadilha. Vai. Vou puxar o meu evento aqui. Meu evento é... Announcement. Announcement é o seguinte. A gente descarta a próxima carta de coisa. Essa aqui a gente descarta ela. Tá? E a gente abre uma nova. Abriu agora aqui no melee no reload. Mas, a gente pega um token desse aqui e bota no mais à direita da trigger. Então, esse aqui vale dois troféus agora. Se você matar um cara com tiro, ganha dois troféus. A distância. E... Most Ativement Cards. Esse mesmo. Beleza. É... Vai, Márcio. Beleza. Eu já tenho que comprar minha arma. Não, na minha vida eu vou comprar, né? Pra ver qual arma que eu vou... Nossa, você não me importa, né? É assim que é. É no início da fase. É antes de fazer o paraquedas. Ah, mas não faz diferença, né? O faz. É só porque... Faz por causa das cartas que outras... É isso aí. Pra gente não faz diferença. Mas, se alguém for carado nesse ponto, faz. O... O... Dice eu uso no turno que eu ganhei, né? Tipo, que eu usar o item. E aí eu uso naquele turno esse dado verde, né? No final do turno, a primeira coisa que ele fala é descartar o boost. É. No endgame, a primeira coisa que você devolve é ele. Endface. É, Endface. Desculpa. Mas você usa ele na rodada que você usou e que você ganha... Você jogou equipamento e você ganha ele. Uhum. Ok. E mover. Ativar. Tá sem alma, Márcio? Torra. Tá Flórida. Nasceu pelado. Na última partida rolou essa porra também. Fabrício ficou sem armas com as quatro rodadas. Porra. Granada, energético, Red Bull, caralho. Não vi um estilingue. Pedaço de pau. Pra dar na cabeça dos outros. Beleza. Ó, foram vocês falarem... Vocês falaram, saiu um... Saiu um cacetetezinho. Vem cá, vocês estão abrindo os eventos aí. Ah, o Henrique já abriu, beleza. Ah, não. Calma aí, calma aí. Tinha que abrir outro. O evento... Ah, não. O evento que eu abri não pede outro. Ah, então beleza. É isso só. Tá certo. Tá certo. Ok, ok. Ah, tá. Ah, até isso eu peguei. Aí ficou... É... Construir... 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 Uma... Ah, não. Mas calma aí. Ah, não. Mas tem que estar vazio. Tá. Vou construir uma armadilha. Caralho, eu não vou botar uma direita nenhuma. Eu vou ganhar só desarmando vocês e ganhando paradinho. É possível. Ah, af. Essa é a mais fácil desarmar agora. Ela caiu. Pega tudo e deixa na mão. É nunca mais fácil, cara. Eu vou achar o teu bonequinho antes de botar ela. Isso aconteceu comigo também. E pega tudo e deixa na tua mão. É mais fácil. Até mesmo pra gente não saber o que tá na mesa teu. Construir uma trap ali e... Penso. Minhas ruas, esse aqui. E... Vim pra lá e fechei. Calma aí que eu tenho que fazer a line. Puxando o evento. Opa. Terremoto. Tá, o evento. É, terremoto é o seguinte. Quem não está em montanha tem que rerolar o dado mais alto. É igual a granada. Vai ficar o que ficar se sair um índio e tomou um índio, tá? Então no meu caso ficou 5. Márcio, que não está em montanha. 2. Rearranja. Fabrício. Eu estou... Você não está no jogo ainda. Eu estou no ano de 4. Guilherme. O Guilherme que está em montanha, ele rola 2 dados. Ah. Rola 2 vezes. É porque a montanha tem que terremoto é perigoso, né? Não, Guilherme. Você rolava o 4 duas vezes. É igual a granada. Você rola o 4. O 4 continua sendo o mais alto. Rola o 4 de novo. Mas não é o mais alto agora. Agora é o 5. Não, é porque ele re-rollou o 5. Ele tinha que re-rollar o 4. O 4 continua sendo o mais alto e re-rollar o 4 de novo. É, isso aí. Mesmo esquema de granada. Isso aí, agora é bom. Re-roll. E essa carta não pede uma nova. Vai, Fabrício. Tá. Eu vou... É porque tu perdeu a estabilidade no terremoto. Tua defesa ficou pior. Tá, eu vou pegar duas cartas aqui e escolher uma. Draw 2 cards. Agora eu vou escolher onde eu vou cair. De cara. Uhum. Então... Eu, Fabrício. Vou escolher cair aqui. Tá certo. 3 e 6. Eu vou para... Pra cá. Ou vou pra 6 ou vou pra... Ou pra cá. Ou pra cá ou pra cá. Pra cima ou pra cá. Ou pra cá. Ou pra cá. Ou pra cá. Minha primeira ação vai ser loot. Vou pegar isso aqui. Vou mover pra cá. Eu vou definir que eu quero... Não, você não tem que definir. Você... Ah, você escolhe. Porra. Como eu não vou definir? Perdão, perdão, perdão. Continua. Continua. Eu vou definir que eu quero... Eu quero o Guilherme, né? Que eu quero tesoura. Empatou. Empatou. Você não pode andar mais. O Guilherme ganha um trap. Ah, eu não ganho nada? Não. Você não ganha nada. Você ativou a armadilha. Beleza. Posso pegar aqui, Guilherme? Pra mim, pra mim, empatou. Você ganha aqui. Não, você ativou a armadilha, mas você não tomou dano. Entendi. Tá. Sendo assim, sendo meu turno, eu vou colocar três aqui. Vou colocar uma trap minha aqui. Aí, agora eu vou me telar pra ver qual foi que eu escolhi. Bom, é perto da montanha. Então, não deve ser pedra. É, porque rodou, né? O terramoto. Eu tenho umas duas ações. Eu vou... Ali em cima, o verde é quem? Verde é o Guilherme, né? Verde é o Guilherme. Verde é o Guilherme e o amarelo é o seu Deus. Beleza. E o roxo é o Márcio. O Márcio tem um tacape, mané. Caralho, vagabundo. Vagabundo tá ignorante. Eu não posso mover, né? Mas eu posso fazer coisas aqui. As suas coisas que eu vou fazer aqui, eu vou dar tiro no Guilherme. Você tá vendo que a tua distância é zero, né? Ah, a minha distância é zero, né? Só quem te vê dentro também. Eu pensei que ela tivesse alguma outra parada. Bem, então não tenho muito pra onde correr. Não tendo muito pra onde correr, o abrigo só me dá vantagem na fumaça, né? Não, ele também te deixa pegar o dado mais baixo e botar ele na defesa. Ou seja, você pode rerolar aquele dado uma vez na rodada. Tá, então eu vou botar dois aqui. Vou fazer o meu abrigo aqui. Viro para o final dos contos, não faz muita diferença, né? Porque ele já ia rerolar aquele dado anyway, se fosse um dado a defesa. Não, não. Faz diferença porque você me protege da nuvem. Se ele, por exemplo, isso aqui vai tudo pra timeline dele. Mas aí, pelo menos ele tem um ride-out que ele já li e tem a fumaça. Sim. Cara, não foi uma jogada mal pensada, não. Não tinha que fazer. Agora eu tô ali. Eu já rerolo o meu último? Não, não. Desculpa. Você entendeu errado, então. O ride-out você pode construir a qualquer momento. Tô ligado. Você destrói, ele move de um lugar pro outro. Ah, tá. Ele desaparece de um lugar e aparece de outro. Isso. Isso. Se eu quiser, eu posso construir. Por exemplo, quando eu botei todas as minhas maravilhas no chão, eu posso construir outra e eu vou tirar uma e botar onde eu tô. Deixa eu só te explicar. O ride-out é a mesma coisa, entendeu? Eu já faço a rolagem do dois agora direto? Não, você não rola. O dado desce aqui pra baixo. É, pra poder ser rolado depois, né? Isso. Aí, se alguém te atacar, ele rerola. Aí, você pode rolar ele. A armadilha ativada sai da mesa? Sai. Então, tem que tirar ali. O Fabrício botou uma no lugar. Eu já botei outra no lugar. Ah, ele botou uma dele, foi mal. É, ele cargou ele. Pode jogar o próximo não. Vamos abrir aqui o... Não, abre o evento. Caralho! Supply. Supply é o seguinte. Então, rola um azul e um rosa. Fabrício, rola o primeiro dado. Um dado branco. Pra quem? Pro azul ou pro rosa? Pro azul. Na ordem. Na ordem aqui. Na ordem. Dois. Então, o azul cai no dois. Dois aqui em cima. Aqui. E agora rola... Vamos lá, deixa eu nas três aí, Fabrício. Agora rola no vermelho. Dois. Nossa, beleza. Caralho, maluco. Coraçãozinho pra tu, Fabrício. Toma, maluco. Quebrou a firma bonita agora, Fabrício. Deixa o Henrique com o maluco. Vai parecer o Schwarzenegger. Aí, te vai olhar de longe. Vem o Henrique num conversível, né? Tá, tá, tá. Com cordãozão de ouro. É. De ouro. Porra, maluco. Caralho, cheio de expulseirão. E pior que o Guilherme joga agora, cara. Ele nem joga gastando todos os movimentos, ele chega lá. Eu acho que matar o Henrique é uma boa, hein? É. Mas por outro lado, você até que não tá um alvo ruim, então... Caralho, Guilherme. Pessoal mesmo. Não, cara. Tu tá... Ó, tem bônus ali pra quem matar alguém de reload. Isso é verdade. Eu tô com uma estampeta com distância pra você. Tá tentador, entendeu? Então, tá tentador isso. Não, o teu é zero. Tem que tá do mesmo lugar. Mas ele tá na montanha. Quando ele tá na montanha, ele ganha um direito. Ah, é. Tá certo. Eu tinha que ter botado a parede ao invés de botar do meu shelter. Sim. Montanhazinha. Em retrospectiva. Que aí ou ele ia pra... Não, eu tenho que estirar a parede dali. Você tem que me forçar a gastar um dado. Isso aí é fato. É, beleza. Eu tô... Esses dados aqui todos lá fora. Então, agora eu tô pegando o meu primeiro dado aqui. Ativando a shotgun. Tô rolando. Nossa. É, velho. Não saiu dois, mas... É. Uma. A vontade é de desistir, né? Mas vamos lá. Putz. Você tá pedindo pro Didi rolar os dados pra você, Guilherme? Pois é. É, pergunta. Eu não posso... Eu tenho que descartar uma carta aqui que eu esqueci de jogar. Peraí, desculpa. Não. Não. Tá bom. Pode virar ali seis, não. Só pra saber. Beleza. Então, temos três aí. Fabrício pode fazer o rolamento dos dois dados que ele tem. Cara, na verdade, Guilherme, eu falei não, mas eu não sei te dizer, tá? Checa aí, então, aproveita. Não, não tem no manual. Só tem na sua carta, cara. Caralho. Peraí. Não tem em lugar nenhum. Falando nada disso. E não tem... E não tem Wikipedia pra tirar dúvida. É só dizer se o seis é um... É considerado... Se a caveira é considerada um seis ou não. Se é só um... Tá, aí... Não sei por quê. Não sei por quê, por exemplo, até aqui, na Rosa dos Ventos, é uma caveira. Não tem um seis. Não é considerado um número. Porque é o Econigliment. Ok, vamos ver. Guilherme, eu não sei te dizer, cara. A gente vai ter que arbitrar. Não tem lugar nenhum pra falar isso. A princípio, arbitra que não. Porque se tiver a caveira, vai só retirar o último no final das coisas. Tá, pá. No Modify tá aqui. Ele considera número de um a cinco. E a caveira ele considera Individar e Result. Tá aqui, ó. Resolvido. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ótimo. Na iconografia. Vá lá, então, Fabrício. Rola os dados aí pros... Ah, já tirei uma caveira. Beleza. Então tu vai cancelar a minha caveira. Caveira, cancel a caveira. E agora os dois dados ali de cima, eu bato os dois teus de cima. A caveira continua lá, tá, gente? Não tira, não. Tá. A preta, pelo menos, não tira, não. Beleza. Então, beleza. Agora... Eu vou dar mais um tiro com a escopeta. Pera, você ganhou um... Um índio. Bota ele pra mim, por favor. Já foi. Beleza. Enrolando eles agora. Tranquilo. Eu tô usando o meu poder pra transformar esse um aqui em um dois. Então vai rolar o dedo de novo? Ah, já rolou, tá. O verquil... O verquil não dá nada. Hã? O verquil não te dá nada. Mas aqui, o meu seis não continua defendendo, não? Não. Não adianta, ele vai defender. Esse seis... Não, então tira ele daqui. Ele gastou, então. Então ele não conta mais. Você fez uma pergunta boa. Eu vou até ler isso agora. Se ele não vai ficar ali pra cinco, não tem porque ele ficar ali. Não faz muito sentido. A parada é resolvida naquele ataque. Ele vai gastar a caveira dele junto... Não, mas o preto... Mas o preto... O preto, lembra, Guilherme? Que o preto você não tira. Entendeu? O quê? O preto, quando é empate, você não tira da linha de defesa. Quando é empate, você não tira da linha de defesa. Eu não vou lembrar disso, não, mas... Não, o preto, quando é empate, o dado não sai da linha de defesa. Tá. Faz diferença? Eu vou até pesquisar, mas faz diferença? Faz porque eu tiro o teu cinco. Tem os dados meus... Não, não, Fabrício, o cinco, o cinco, a caveira não cancela o cinco. Ela só cancela a caveira. Ela cancela o dois. Eu ainda tô com duas datas assim. Não, ela não cancela nem dois. Então eu morri de novo. Ela só cancela a caveira. Então eu morri de novo. Pronto, a saco de futebol também. Aí agora... Eu pego essa carta aqui, jogo fora, vai lá. Eu pego o dado do reload aqui, entra pra cá. Isso. O jogo é do Guilherme, né? E você pega os dois aqui, bota pra lá. Bota aqui, tô botando, só vou tirar cá. Bom, o próximo é quem tiver três itens de terceiro nível. Peraí, 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 que eu ainda não terminei, eu só fecho. Não, não, sim, mas já abre o próximo. Não tem direito, já abre o próximo. Até porque eu não posso terminar o round ali. A próxima carta já abre. Eu vou usar um dado aqui pra... Ah, o Fabrício, ele tá... Ah, tá, ele dropou aí, né? Tá, beleza, eu vou pegar esse bagulho aqui. Vou usar um dado pra me mexer pra cá. E eu vou botar uma... Não, o gato. Vou fazer aí uma pedra. Isso, papel, você perdeu. Perdi. Então, o Fabrício te dá um injury direto. Você tem que pegar um dado aqui pra ele botar injury. Tem que ser um que eu não gastei ainda ou um dos... Como é que é isso? Na verdade, você tem... Você gastou um de movimento. Você vai pegar esse dado aqui e vai botar em movimento, né? Perdez, isso. Então, bote o movimento. E o que você gaste... Você vai escolher tirar daqui, que já usado. Você pode escolher da onde você vai tirar. Aí o Fabrício ganha um injury. Vou deixar o potencial de movimento aqui. Vou pegar esse dois aqui e vou passar pra cá. O Fabrício ganha um injury. E o Fabrício ganha também um trap. O Guilherme, eu botei o tokenzinho. Vou trocar com esse tokenzinho que tá errado. É esse aqui. Vai lá. E agora... Ah, tua trap sai, Fabrício. Pega tua trap aqui. É... Eu vou construir. Eu posso usar um dado pra... É, vai ser outro bunda de viluzo mesmo. É, agora tu tá bunda de viluzo mesmo. Isso aí é todo mundo de viluzo. Agora tu tá. Então eu vou construir parede. Tá, lembrando que você não pode construir parede no centro, tá? Tá. Ah, vai. Abre o evento. Bom, o evento é o seguinte. O personagem com menor fama ganha um drop. Sou eu. Ganho um dia. O que é isso? Eu sou a menor fama. Aí, Henrique, desiste dessa porcaria de Battle Royale, cara. Abra uma loja. Aí, agora, Guilherme, abre outro evento. Essa carta pede um segundo evento. Segundo evento é o domo. Rola um dado. Rola um dado branco. Saiu três. A gente bota o domo no três. Essa área tá protegida contra o veneno. Qualquer um pode usar o domo. É como um hideout pra cada um, tá? Puxa outro evento, Guilherme. Caraca, tem mais? É, porque esse aqui tem a setinha lá em cima também. É? É. Drop. Opa. Drop, vai lá. Primeiro drop azul e o segundo drop. Rola o dado aí. Drop azul primeiro. Dois. Dois. De novo. Drop roxo. Dois de novo. Caraca, maluco. Abriu o Walmart ali mesmo. O ring vai gastar todas as ações de loot. É, mas isso não ganha jogo, cara. O que ganha jogo é isso aqui, ó. Esse track aqui, olha onde eu tô. Tem muito jogo ainda, cara. É. Beleza. Foi, sou eu, né? Bom, vou me equipar primeiro, tô andando, andei. Agora vou fazer loot, vou descartar essa. Não seria maneiro, tipo, depois do Henrique farmar, 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 lotar de itens, vem um gaiato assim. E me mata de cara. E me mata de cara. Eu só acho maneiro que não droga o item no chão. Tinha que dropar o item no chão pra mim. Aí, eu acho que, pô, olha o Henrique, mano. Do jeito que o Henrique tá trepado nos itens, ia ser meio tenso. Não, eu acho que não, porque... Talvez um item aleatório, dropar um item aleatório. Eu acho que não tem que dropar pelo seguinte, porque se você dropar, você... O cara que pegar, cara, ele vai ficar muito forte em relação aos outros. Não, porque, cara, uma coisa que eu tô achando nesse jogo agora, você consegue morrer com uma ação do adversário só. O cara podia criar a regra, que é a regra do Battle Royale. O cara só pode equipar uma arma, só pode equipar uma parada. Não, mas é assim, você só pode equipar uma arma. Você carrega um monte na mochila, mas só pode equipar uma arma. Não, mas deixa eu te falar, ele não carregaria nada na mochila. Ele simplesmente, o que você pode pegar, é o que dá pra tu equipar na hora. Tá, ok, você não tem a mochila. Entendeu? Ah, o cara, eu posso equipar isso, isso e isso. Até porque o Battle Royale não tem mochila, né? O Battle Royale é um equipamento, uma parada letal e duas armas. É, e uma arma pequena e uma arma grande. Uma arma primária e uma arma secundária, acabou. É isso que acontece na parada. Beleza, como eu peguei item novo, tô tocando meus itens. É porque, na verdade, o único Battle Royale que ele deve conhecer é o Fortnite, né? O cara que criou esse jogo. É, o Fortnite o cara carrega arma pra caramba. Não, não. No Fortnite o maluco só carrega uma arma primária e uma arma secundária. E tem os itens que o cara vai pegando de consumível lá pra poder fazer as casinhas. Eu vou dar, vou dar um tiro no Márcio. Vou dar um tiro no Márcio. Tá aqui, eu tenho um range. Dá pra acertar ele. Como é que tu tá, Márcio? Ah, tu tá bem pra caramba. Tem que ter dado. Não vai tomar nada. Aí. Vai lá, Márcio. Já re-rolou isso aí? É, se o Márcio tá falando... Ah, foi mal. Desculpa, gente. É, eu já rolei, cara. Cinco, três, três. Não deu nada. Deu, tá, beleza. Cinco, você defende, fica empatado. Você fica lá, três, nada. Você toma dois, toma dois injures. Por quê? Porque a sniper dá dois injures quando tira um dois. É, mas esses são dois injures ou são duas caveiras? As duas caveiras não retiram os números dos últimos números, não? Não, não. A gotinha retira os números, a caveira é índure direto. A gotinha, ela muda o valor do dado. A caveira não tira os últimos números, não dá índure direto, não. Não, Guilherme, a caveira é índure direto. Cara. A gotinha, a gotinha que vai tirando o número do dado. Guilherme, tirar o dado, olha só, Guilherme, quando tiro, mas quando tira o dado, você bota ele pro índure, meu filho. Não, não, bom, eu achei que... Não, não, é aquele. Eu entendi a dúvida do Guilherme. Tem dois tipos de dano aqui. Tem índure e tem small índure. O índure, que é a caveirinha, ela é direto. Você tomou o índure, ela vai tomar. Tanto que tá aqui o símbolo de caveirinha. O small índure, que é a gotinha, ela, assim, se você tirar uma gotinha, você diminui esse dado em um pipe. Se você tirar duas gotinhas, você diminui esse dado em dois pipes. A armadura serve pra alguma coisa agora, Henrique? Nesse caso, não, porque não é um dado. Se você não tá tomando um dado, ela toma direto. Inclusive, é o exemplo que o cara dá no combate. Ele fala que a armadura não segura porque não é um dado. Tanto que o símbolo é diferente. Esse dado do meu defense pool que eu rolei e tirei 5, ele fica ou ele volta pro defense pool? Não, entra na fila. Você arruma a fila, bota 5 lá. Pode deixar, cara. Pode deixar. Bota 5 lá e vai. Isso. Tá, vai. Agora... Eu ainda não tô muito seguro com esse negócio do negócio do school, não. Mas beleza. Cara, lê, Guilherme, lê o exemplo do combate que você vai entender. Você lê o combate, o exemplo que ele dá no combate, você vai entender. O que você achou que fosse, Guilherme? Só pra entender, cara. Você, a quantidade de caveiras que você tirou, você exclui os últimos dois dados. Os últimos dados com aquela quantidade de caveira. Você basicamente tá sumindo com o dado do cara. É isso que eu tinha entendido, mas pode ser... Não, e cara, vê lá o exemplo que tu vai ver. No exemplo ele fala, inclusive, isso que aconteceu aqui agora. Beleza. O cara aí, às vezes, tem até armadura lá no exemplo. Entendi. Não, pode ser que eu esteja viajando mesmo. Não, cara, lê lá. De repente, a gente tá jogando errado e tem que corrigir. Mas trata do jeito que vocês falaram aí, porque aparentemente parece fazer mais sentido. E tô construindo aqui uma barreirinha. Vai. Quem joga agora é o Márcio. Não, agora tem que abrir o evento. O evento é fumaça no 6. Então, aqui entra uma fumacinha aqui. Outbreak. E entra uma fumacinha aqui. Agora sim, Márcio, pode ir. Pode jogar, pode playar, Márcio. Por Fortnite, a única parada fixa é a picareta. Pode escrever. Olha lá, Guilherme. Lê lá no range o 5. A ação 5 do exemplo. É exatamente o que aconteceu. Inclusive, com a mesma arma. Inclusive, ele explica até a armadura que o Márcio tá usando. É a mesma situação. Eu sei. O que ele resolve o bônus, isso não teve dúvida. Não. Tá escrito lá. Ele fala. Você toma dois índios. Você remove os dois menores e toma como índio. É que ele fala pra remover os dois menores da linha. Ele remove os dois menores e eles viram índio. Então, por isso que fica essa confusão. Beleza. O Fabrício já sortiu as armas. Não, o Márcio. Não, não. Já. Não, é quando ele entra. Quando eu entra. Ah, mas é o Márcio que tá jogando agora. É o Márcio que tá jogando. Tá decidindo pra onde ele vai andar. Agora, uma coisa que vocês me perguntaram é que a gente não viu. Endgame. Qual é a dificuldade ou dúvida? Não, quais são os triggers de Endgame? Todas. A gente falou todas as áreas cobertas com fumaça. Todos os tokens de beacon enviados. Ou um super staff. Ou um super staff. É quando o cara chega no final da trilha. Aí o jogo acaba e ele ganha. Dois. Fumacinha no dois. Onde eu tô? Ó. Tudo acontece no dois. Aqui é a rave. Próximo. Fabrício. Não tinha fumacinha no dois, né? Não, não tinha. Entrou agora. Agora vai ficar interessante. Como a sniper eu já tenho, vamos de rocket launch. Ah, o rocket launch é o seguinte, Fabrício. Tem que pegar um símbolo de pezinho aqui e botar no seu movimento mais à direita. Ele é uma arma extremamente pesada, então você precisa se andar menos. Tá tranquilaço. Nem queria andar muito. Agora, aonde que a gente cai pra ser cremoso? Pra ser cremoso. Pra te enlouquecer. É, o rocket launch é aquele esquema, tá? Ele não pode atirar no mesmo quadrado que você tá. Uhum. Por isso que ele é um traço dois. Eu vou escolher cair. Eu vou escolher cair. Aqui. Caiu. Caiu aí. É, a trap aqui é de quem? A trap aqui é de quem? É minha. Eu tô escolhendo tesoura. Ganhei. Aí você ganha dois de trap. Dois de trap. Beleza. Isso. É o azulzinho. Desarmar todas de trap aí, cara. Porra, tá ligado na malandragem. É o engenheiro. Ela é o engenheiro. Tá ligado na malandragem. É um pouquinho de trap aqui. Se ele desarmar, ele ganha dois. Ah, tá. Beleza. Eu tô ali, eu tô ali tranquilo. Pá. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora. A gente tá movendo menos, né? Então a gente não pode ser muito olhudo não. Eu vou. Quatro aqui. Venho aqui. Vou pegar duas cartas. Vou usar uma ação de ativar. De ativar. Pego duas cartas e devolvo um. Nossa, você pega quatro e... Ah, nossa, pega três e fica com duas. Fica três e fica com duas, sim. É, vai com ele no loot que você pega uma mais. Uhum. 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 Tá. Já adiantou o kit fora. É... Já temos ações recorrentes. Essa é a minha ação. Eu vou pegar o três aqui. Vou pegar o três aqui. Venho pra cá. E eu coloco uma trap. Aqui. Coloco uma trap minha aqui. Coloco uma trap aqui. E tem uma ação sobrando minha. Eu vou... Caralho, mano. O Henrique tá com um bagulho de dois de distância. Não. Tu tá aí, tu tá... Tu tá sussa aí, cara. Tu tá sussa ali, velho. Não tô, não, mano. Tá sussa ali. Não tô. Tá sussa ali. Ah, tá. Olha, eu tô escondido. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. É, estelpa, eu não posso te mirar. Não pode me mirar, tá certo. Eu tenho que estar no mesmo quadrado que você pra te mirar. Eu vou guardar no pool esse último dadozinho aqui. Beleza? Final do meu turno. Entra no dois. Entra no dois. É, rapaz. O dois. Falei mais. A festa tá ali na rede. Eu vou... É, vou nada, né? Já foi. Pode jogar o próximo agora aí. Onde você vai entrar, Guilherme? Que rio. Você já tá no jogo. Já tô no jogo. Então vai lá. Vamos ver o que aconteceu. Então não faça isso. Então não faz isso. Por que é que eu não faria isso? Porque você é um cara bacana. Você ganha ponto ou não? Foda-se. Então, justamente. Por que você vai fazer isso? Não, porque eu vou tentar matar o Márcio agora. Não, não faça isso. Não faça isso, né? Tipo, tá bom. Não faça isso. Beleza. Tô tentando matar o Márcio agora. Você tá onde, Guilherme? Aqui atrás de você, Márcio. Peguei esse, né, Tolkien aqui. Gastei um das minhas dados aqui pra pegar um Tolkien. Pode tá lá. Gastei o outro pra mover. Pra cá. E agora aqui eu vou tacar o Márcio. Tacar o Márcio. Caraca, o vagabundo tá comentando em espanhol nos postos do Instagram do Aftermath. Aí, fudeu. Tremendo juego. Me entretenido. Me entretenido. Cara, muito, muito entretenido. Então ele é muito entretenedor. Caralho, mano. O maluco mandou ele em inglês no dia lá do judiciário também. Eu tenho que rolar um aqui, tá, Guilherme? Deixa o Guilherme decidir tudo primeiro. Tem que fazer a linha dele primeiro. É, ok. Bom, esse camarada aqui vem pra cá, né? Uhum. Esse cara, peraí que eu preciso que ainda tem mais um pra fazer matemática aí. Então, exatamente. Deixa o Guilherme decidir primeiro, Márcio. Deixando. É... Último cara aqui viram três. Bom, nem faz diferença eu rolar então, né? Faz, porque se você tirar uma caveira, você defende. Não, eu não preciso, cara. Esqueceu que eu tenho a armadura. Ah, é verdade. A armadura defende, não dá uma caveira. É verdade, é verdade. Minha armadura, militar e veste. Ah, não tá aparecendo pra mim. É porque tá aqui embaixo, ó. Pega aí, puxa ele aí e bota de volta. Tá aqui, tá aqui, ó. Tá vendo aqui agora, Guilherme? Não tô vendo, agora eu tô vendo. É porque ele deve ter ficado embaixo do tabuleiro dele. Tá. Então, vamos lá. Então, você não vai rolar o dado, vai comparar. Comparando a armadura do... Começa com a caveira. A armadura do Márcio segura a caveira, porque é um dado. Três com quatro, nada acontece. Ah, só lembra o seguinte. Eu tenho um dois aqui, então eu ativo o meu bônus aqui. Não, você não tem mais um dois. Você tem... Você virou dois em três? Você virou. Você virou três. Então, peraí. Então, pô, cara, eu vou mudar ali por causa do... Eu não tinha visto nada. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, pode mudar. Olha, o ctrl-z da noite... Tudo bem. É por isso que eu tava perguntando. Por que você vai mudar isso pra três? Você vai perder a habilidade da arma. É, não, é porque eu não tava vendo. A armadura não tava renderizando. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vai. O quatro com quatro não acontece nada. O dois com três não acontece nada. Aí, agora, ativa a habilidade da arma. A habilidade da arma dele, você toma dois Small Indies. Esse teu três vira um... Isso. Agora, vai, Guilherme. Tá. E aí, eu dei um de dano. Não, você não deu nada nele. Você não deu nada. Mas como não? Porque o Small Indies, ele diminuiu o dado dele pra dois. De três pra um. E tá comparando com o meu dois. O meu dois, ele... Não, não. O teu dois já foi comparado. É o último efeito, Guilherme. É a última coisa que entra no jogo. No combate. Vamos lá, vamos fazer de novo. Você compara a Combat Line primeiro, depois você faz o efeito da arma. Ah, tá. Entendi. Bom, entendeu, Guilherme? Entendi. Eu queria fazer na ordem de novo pra entender direitinho. Não, tranquilo, entendi. Ah, o efeito da arma é a última coisa no combate, entendeu? Entendi. É tipo assim, você tá deixando ele mais fraco pro próximo combate. Tranquilo. Eu tô fazendo uma ação aqui e eu tô jogando os meus dois no beacon. Ok, bota lá. Não, tu jogou bem. É que o Márcio deu cagada e os seus rolamentos ficaram a merda. Eu dei sorte, ele deu azar e é isso aí mesmo. Na verdade, ele deu sorte e você deu azar. É. Abre o evento aí. É verdade. Veneno no 4. Veneno no 4. 4 aqui. Então entra Veneno aqui. Tá ficando complicado. Vai fechar o jogo. Só falta essa área. Só falta o 1 pra fechar. No 3 também. 1 e 3. Então, posso ir, Guilherme? Agora fecha antes de chegar em mim de novo. Bom. Márcio, né? Márcio vai começar tomando um tiro. É, não precisa enrolar, né? Ah, não. Você tem que enrolar pra ver se você vai ativar a habilidade. Ativou. Pronto. Então agora não precisa mais. Mas aí você já... Você tem uma... Você tá reduzindo uma caveira, Márcio. Não, cara. Não. Eu só reduzo a caveira do dado. Eu não reduzo o caveiro. Tá vendo o símbolo, Guilherme? Tá vendo o símbolo? É um dado. Quando ele não tem o dado, ele tem que ter um clícone diferente. Ele não tem um dado. É um efeito. Pega aí. Aí tem o plá, plá. Foi reload direto. Então peguei um reload. Meu primeiro reload da noite. O Guilherme já matou 3. Tá falinho. Será que vale a pena tentar matar o Guilherme também? Já dou reload agora? Pô, tu não vai conseguir usar tua arma de novo, né? É, eu sei. Tem que ser de outra forma. Porra. Vamos lá. Eu vou... Eu vou te dar o frag. Eu vou movimentar. Você vai me dar o frag? O jogo não vai chegar em mim, não, cara. Esquece. Ah, vai. Acho que vai. Pode ficar tranquilo que não vai. Eu vou... Eu vou movimentar de novo. Ó, oi. Eu vim ver o cor. Eu vou ativar o prédio e vou fazer um pequeno depósito. Ah, é verdade, né? O Henrique tá com 50 mil dos bagulhos aí. Caralho. Em vez de ficar me matando, vocês deviam ter matado o Henrique. Não. Continua, cara. Continua atrás do Guilherme e muito. Não, não. E muito. Só um reload pra... Mas o que leva a creca, tipo, se ele morrer, ele dropava essa bagaça aí. É, dropava tudo. Eu dropava tudo. Por isso que eu falei, vocês deviam ter matado o Henrique. Ah, não, eu tava longe pra cacete. Eu não consigo ficar no Henrique nem querendo muito. Tinha que cair um jetpack. Quando a gente quer, a gente consegue. Pô. O coach do Meia. Disse Xuxa. Xuxa. Meneghel, Maria da Graça, né, mano? Pior que eu não tenho nem pra onde ir, cara. Esse dado vai ficar na defesa. Como já diria Maria da Graça, tudo pode ser o cara lá de cima. Eu misturei as porra todas, né? Mas, pô, não sei Xuxa. Se você girar o disco ao contrário, dá merda, hein? Que porra, né? É uma parte que a gente gosta de admitir, sabe? No cultura do Bizziqui, do Bizziqui. Que eu passei. Ó, tô puxando o meu evento. Vamos lá. O evento saiu três. Então cai uma fumacinha aqui. Márcio, pode escolher onde você vai entrar. Primeiro, Márcio, descarta todas essas cartas. Nossa. Jesus. É um pequeno setback. Não, não é um pequeno setback. Não, porra, é bem ruim, cara. Isso é bem ruim nesse jogo. É um pequeno setback. Isso é bem ruim, né? É, não. Assim, eu tenho algumas análises. Mas deixa pra quando a gente acabar, né? Sim. Compra duas cartas de segundo nível. Calma aí que eu tô jogando tudo fora ainda, filho. Ah, tem mais pra jogar fora? É, tinha mais. Tinha coisa na mão pra jogar fora. Eu acho que ele podia ter uma marcaçãozinha de quantas vezes você já sofreu reload. E pra cada vez que você sofreu reload, você comprasse mais uma arma e voltasse com um item a mais. Pra dar um equilíbrio, você quer? É, pra alguma coisa no gênero, eu acho que seria bom, sim. Porque se você for gancado, como eu fui, e não fui gancado de por... Ah, vamos sacar em Nero Márcio. Eu fui gancado porque era a ordem do jogo. Mas quando você é gancado assim, você fica fora do jogo, praticamente. Sim, sim. E tem outra coisa que a gente comentou, eu, o Cacá e o Fabrício, que a gente viu também. É, você não tem aonde pegar item no jogo. Você só pega item de primeiro nível. É. E de primeiro nível, não tem arma. Não tem arma, sim. Só me deu. Você pode pegar um pacote de chiclete e dois band-aids, isso é o que eu digo. É, exatamente. Tipo assim, tinha que ter aqui no centro. Aqui no centro, deveria ter uma ação pra você pegar arma de segundo nível. É, pegar a carta de segundo nível. Cara, quando você morresse, você nascesse, você comprava três cartas ao invés de duas. E escolhia uma. E escolhia uma. Pode ser também, mas mesmo assim. Porque aí é quase certo que você ia pegar uma arma e não ia ser uma arma vagabunda. Você caiu antes e escolheu. Eu caí aqui mesmo. Caí aqui. Beleza. Sim, Guilherme. Isso eu concordo com você. Mas eu ainda acho que o fato de você não poder pegar itens de segundo nível no jogo é ruim. Não, eu vou te sentir sincero, cara. Vale pouco a pena. Porque se você morre e dropa tudo, vale mais a pena você sortear, já nascer com uma arma decente, já nascer do lado de um maluco e você vai matar ele. Entendeu? Raríssimas foram as situações aqui. Na maioria rara, rara. Eu quero dar uma facada no Guilherme aqui. Vamos lá. Não tô usando. A galera na toa, o cara full life. Eu rolo os quatro, Henrique. Caraca, mano. É porque ele já começou batendo. Já bateu lindo. Aí vamos lá. Aqui ele tá dizendo que um, dois ou um, três ou é os dois. Agora eu não sei. Não, não. Nesse caso aí é um ou outro vira uma caveira. Ok. Então, você escolhe qual, óbvio. Esse aqui vai virar uma caveira. Então, bota lá na caveirinha. Caveira. E aí. Monta teu attack time. Attack time line. Você rola algum dado, Guilherme? Eu não rolo nada. Morri. Então, compara aí. Caveira com caveira, tu tomou um dano. Pega um dado aí e vira dano aí. Não, cara. Eu já morri. Aí, cinco e cinco. Cinco e cinco. Então, pega seu primeiro reload da noite. Devia ter um revenge kill. Devia, mas deve ter aqui. Medrenaline, Medrenaline não tem revenge kill. Mas aqui deve ter. Aqui pode ter aqui, de repente. Eu tenho revenge kill. Tem carne. Henrique, isso foi o ataque. Agora... Acabou a tua rodada. Acabou a rodada. Beleza. Acabou a tua rodada. Porque você... Por isso que o close combat é a última coisa que você faz. Faz aí o... Calma aí. Eu tenho que fazer o evento. Não, não. Você tem que fazer a tua timeline aqui ainda. Bota no... Agora sim. Agora tá quase acabando. Putz, é... Dois tiles e acaba. Muita sorte. Porque caiu dois lugares. Nos lugares que não tinham veneno. Se fosse... Sim. Tinha acabado o jogo. Sim, tinha acabado o jogo. Realmente. Mas é porque só tem duas cartas de cada, Guilherme. Beleza. Suiu? Já tem como saber. Suiu? Não, calma aí. O Márcio tem que arrumar o tabu dele aqui. Essa tua caveirinha aqui, ô Márcio. Ela desce e essa sai. Como é que é? Essa aqui que virou caveira, vira defesa. Vira defesa. E essa aqui vira aqui. Ela é defesa sua mesmo. Ah. E esse três aqui desce pra você por causa da sua habilidade. Ok. Nossa. É, o Close Combat tem disso. Você fica mais defendido. É. Tem considerações, como o Márcio mencionou. Sim. Sim. A gente tem várias. Todo mundo tem consideração aqui. A gente teve da outra vez. Fabrício. O que o cara te botou. As tiras do zap vão falar que esse jogo incita a violência. Vai pra ele. Daqui a pouco vai sair um projeto de lei aí. Não, ele na verdade, ele implanta chip, cara. Se você jogar, cada token que você mete pra mão tem um chip que te implanta. Mas o problema do chip é fácil de resolver. Porque você toma a primeira vacina, tu ganha o chip. Caralho, não tem nada. Quando você toma a segunda vacina, ele mata o chip. É isso. Não tem nada. Ninguém no bico do corvo, mano. Tem ninguém, cara. Morreu todo mundo. Esse jogo é mais difícil que ficar no bico do corvo, cara. O Márcio tá sem dado de defesa nenhum, é isso? Não, o Guilherme tá fora do jogo. O Guilherme tá fora do jogo. Então, tiro o Guilherme. Tem que tirar o bonequinho. O Guilherme morreu. Só tem um corpo dele lá. Tá, então a minha arma, infelizmente, ela não é uma arma que acerta todo mundo, né? Não, ela só acerta uma pessoa. Beleza, mas são quatro dados brancos, o que é bem bacana. Ó, destrava aqui o mouse aqui. Tem um cara com o mouse travado aqui, ó. Beleza. Vê se não é o mouse. Não, eu já separou. Tá, eu vou atacar o amarelo. O amarelo? Foi eu. O amarelo, o amarelo, o amarelo. Eu vou atacar o amarelo. Quatro dados. Primeiro bota um dado um lá, pra ativar a arma. Posso pegar minha carta que eu tô curioso, já que ninguém vai poder pegar mais nada? Pode, pode. Opa, que delícia. Cinco, cinco, quatro e um. Um ativou o trigger de lá da parada, que é dar a choradinha. Agora eu rolo esse aqui, tiro um seis, serve pra nada. Não serve pra nada esse seis, não serve pra nada. Se não tem caveira, não serve pra nada. É ruim tirar um seis nessa hora. Então, ó, cinco, cinco, quatro e você me deu três de dano. Eu não dei quatro não, porque aqui deu bleed. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Quatro. Quatro. Beleza. E o três. Isso. Um não acontece nada. Não, acontece. Só que aí você... Eu diminuo dois do truque. Mas o dois defende. Mas aí você me dá dois small bleed. Quando você me dá dois small bleed, esse dado aqui, ele... Deixa eu ver se eu posso escolher ou se ele vai atirar sempre do meio. Não, tem que ser desse. Eu morro. Isso aí. Então, toma um reload aí. Isso aí. E eu tô fora. Não droppou nada no chão, não, né? Não, mas eu perdi todas as minhas armas incríveis. Puxa, que pena. Eu vou... Eu vou... Dropar uma trap aqui. A trap é aonde que você vai dropar? Aonde ele tá. Eu vou gastar três pra mover pra cá. E deixo um dado pra re-rolar. Abre o evento. Abre o evento. No um. Caralho, movimento muito estratégico, né, maluco? Não espalha mais. É a dança... É a dança da fumaça. Ué, acabou o jogo. Tá faltando um tokenzinho aqui, ó. Tá vendo? É isso? É, acabou... Não, tá faltando um token. Tá faltando um marcador. Tá faltando um marcador. Caraca, eu botei os dados em cima do outro. Não, acabou, né? Não, tem mais uma que abrir. Porque falta um marcador. Onde o fabrico tá, não tem névoa ainda. Só faltou o marcador, né, então? É, o marcador é que tá faltando. Vai lá. Tá, então tô colocando o meu carinha aqui, ok? Eu vou dropar bem aqui no meio. Vamos ver no que que dá. Opa, meio iriço. Hello, Márcio, meu amigo. É, então vou rolar. É, então vou rolar. É, então vou rolar. É, então vou rolar. Primeiro dadinho aqui no... O Márcio. Márcio, tem um dado pra rolar aí, cara? Três dados. Dois dados. Não, então peraí, cacete. Márcio tá com cinco, cinco? É isso mesmo? E dois dados pra rolar. E um seis. Não, e um seis aqui, ó. E um seis. O cara tá no shelter, maluco. Vem. Ele tá. Vem. Tá nervoso. Que isso, velho. O cara tá no shelter. Tá nervoso. Chuchado, Paranauê. Quer me bater? Alguém não tá feliz com os acontecimentos. O Márcio tava nervoso, Zerhalder. Eu tô indo pra cá, então. Pra cima do Fabrício. Fabrício, eu estou escolhendo... Eu estou escolhendo pedra. Pedra e pedra. Pedra e pedra empata, você não pode se movimentar mais. O Fabrício ganha um token de armadilha. Beleza. Parou aí. Não tem mais nada pra acontecer, né? Acabou o jogo. Não, você pode fazer suas ações ainda. Não tem mais ações pra fazer. Tem, você pode construir um shelter pra não tomar o dano. Ainda tem duas cartas pra comprar aqui. Pode não vir a carta três. Bom, tudo bem. Então, eu tô construindo paredes aqui. Eu posso mudar as paredes onde eu tô, né? Pode. Obrigado aí pelo follow. Vini, e caraca, obrigado pelo seu Prime, cara. Já chegou largando o Prime. Obrigado, cara. Bem-vindo ao Aftermath. Lembrando que se a gente chegar a 100 subs esse mês, tem um sorteio de uma asmurra dentro do Zof Arcadia. É. Tem outra parede aqui. Eu ganhei o token de armadilha. Eu vou pegar aqui. Tô ciente já. É, bota lá. Tô botando um token de armadilha aqui. Um só? Essa aqui sai. Um só, porque foi só o Snack. E o outro, tô botando a minha... A minha... Eu vou... Put out. Eu vou put out. Beleza. Então, esse marcador um de movimento. Vem pra cá agora. Um, três aqui. Um, dois aqui. Vem cá, tá mexendo com o cara certo, Guilherme? Tu botou o roxo lá, né? Vai lá. Não, tem que virar o evento, cara. Virar o evento. É o evento. Aí agora... Ó, não acabou. Você pegou o crawl. Caraca, se pegar o Guilherme ganha a parada extra, mano. Vamos pra cima do Guilherme. Matar o Guilherme agora tá valendo. Não, não. Essa mesmo de abrir outra, aí o jogo acaba agora. Ah, o jogo vai acabar. Você abre o três, tem que botar o toque, o jogo acaba agora. Caraca, mal. Pra ver como é que ele termina. Porra, o Guilherme ia ganhar a coroa, os vagabundos vão ter que passar o cerão nele pra ganhar uma coroa, mano. Aí termina agora mesmo? É isso mesmo? É. É, é isso que eu quero ver como é que ele termina, se a gente tem mais uma rodada ou se não. Pelo que eu entendi, acaba na hora, mas confere aí. Não, ele diz que acaba na hora quando alguém faz super status. Ele deixa isso bem claro. Eu acho que qualquer parte do treino do Endgame Trigger, cara, mas... Confere, ué. O jogo acaba depois de um round, em que... Ou seja, o meu round acabou, é isso. Um ou mais das condições de endgame foram feitas. Então, foi isso mesmo. Ou imediatamente, se um time de jogador tenha ativo de super status. Mas aí foi o final do round do Guilherme. O que ele considera round? Round é a pessoa, né, cara? Não tem, não tem primeiro... É first player exatamente aqui. Não tem marcador de first player. Não, não, Guilherme, ele deixa bem claro. O round begins with the first player take turns and ends just before they will take their next turn. Caralho, mané. Ou seja, ele só termina agora porque eu sou first player. Aí, chat, bate palma pro inglês do Henrique que é pica. Eu tô tendo de porra nenhuma. Tem certo. Em inglês aí, ó. Puta que o pará. Aqui, ó. Página, página 2... Página 4, no início da página. A round begins with the first player taking their turn and ends just before they will take their next turn. Tá. Você era o último, Guilherme, de qualquer forma. É, eu sou first player. Não, tem, mas me parece que é bizarro. Mas é bizarro porque tinha que ter um marcador de first player. Nesse caso, rodaria mais um turno pra todo mundo ter uma quantidade iguais de turno, Guilherme. E first player tá aqui na tabelinha, diz aqui que é um first player, ó. E a gente sabe. É porque acabou na torno mesmo. Ah, tá certo. Tá certo. Entendi. Eu acho que a quantidade de cartas que tá aqui é exata pra acabar dessa forma sempre. São 19 turnos? 19 turnos. Hã? São 19 rodadas. Não, não, porque tem cartas que puxam outras cartas. Não, tá certo. Não é menos do que isso. Não acaba certo, não. De repente... É, a gente jogou uma rodada a mais, né? Porque a gente... A gente jogou uma rodada a mais. A gente jogou uma rodada... Não, acaba certinho, Guilherme. Tem uma carta que sempre puxa a outra. Você sempre vai ter a mesma quantidade de cartas que passa o jogo pra frente. Fala, Kaká. Kaká mandou... E aí, povo? E aí, como é... Agora vamos lá. Agora eu não sei quem tá. Eu e o Fabrício empatamos. É, empatamos. Guilherme ganhou. Guilherme ganhou. Guilherme ganhou e eu e o Fabrício empatamos. É, o track no jogo físico vai ser melhor de visualizar, né? Porque vai ter uma valinha ali, né? Você tem que ir à esquerda aqui, ó. Esse track aqui, né? Ah, é. Tem que fazer isso aqui ainda. Esse aqui eu levo. Vamos lá. Quem tem mais reload? Quem tem mais reload é o Guilherme. Sou eu. Guilherme ganhou mais. Agora o outro. Ele levou. Agora vamos lá. Quem tem mais variedade de todos? O Guilherme. Eu tenho um, dois, três, quatro. O Marcio tem duas. O Fabrício tem um, dois, três, quatro. Isso. O Guilherme tem um, dois, três, quatro, cinco. O Guilherme levou. Então o Guilherme leva isso também, Guilherme. Isso aí, tá bom. Quem tem mais equipamento de terceiro nível? Ninguém tem, ninguém leva. Ninguém leva. Me mataram, eu levaria. Então a gente tá mais feliz. Você já tinha ganho, Guilherme. Você não sabe o que disso. Não, eu acho... Tem um Tolkien verde. Ah, não. O Tolkien verde é pra time. É pra time. É pra que o Fabrício ganhou um porrado de ponto, desarmando a armadilha dos outros e fazendo os outros cair na dele. Então eu falei, ah, o Fabrício ia pegando dois tipos de Tolkien. Não, 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 não. É a mesma. Cara, olha só. É, eu mantei o que eu falei lá. Então, por exemplo, o Guilherme e o Márcio são pessoas que jogam Beto Royale. Já jogaram, né? Ou nunca tiveram experiência com isso. Já jogaram, né? Jogamos com você algumas vezes. Jogamos juntos. Não, mas eu pensei que tivesse alguma experiência fora o Warzone. Eu já joguei PUBG e já joguei Fortnite. A parada que eu mais senti falta... É porque tem muita gente que acha que a gente não fala parada negativa, né? Mas o que eu acho, assim, de negativo desse jogo com relação ao avanço do Battle Royale? É o que a gente chama de loot de chão. Que foi aquilo que a gente fala... O que eu falei no outro lá, que o Henrique acabou de comentar agora. O fato de você não se equipar com o que tá no chão. Você tem a Fazenda, você tem quatro drops de nível 2 ali e tem que se virar com isso. Sacou? Cara... Mas talvez por não ser um jogo tático, ele é estratégico, mas não é tático. Sacou? Isso não faça muita diferença. Não sei se é muito essa minha parada do Zé Lutinho, de cair, sair apertando o E pra sair abrindo as paradas e luteando, sacou? A minha parada não tem nem nada a ver com a temática do jogo, não. Minha crítica ao jogo é que ele é dependente de sorte pra caralho. Sim. Estupidamente dependente de sorte. Estupidamente dependente de sorte. Na verdade, sim e não. Porque o lance é o seguinte, pra mim, a defesa nesse jogo é inútil. Porque se você fica com quatro dados, ah, você vai reolar, vai tirar tudo um, não te interessa. É mais fácil você ficar com os quatro e três pra mecar na média. Não tô nem entrando na mecânica do dado. É simplesmente a mecânica de item. A mecânica de item, você pode simplesmente pegar várias cartas e não pegar a arma. Sim, eu concordo com o Márcio. E aí foi o que a gente já tava falando antes. O que que acontece? Você é gancado, cara, você sai do jogo. Porque aí você perdeu a arma, você não tem como matar os outros coleguinhas, o que torna mais difícil pra você conseguir a próxima arma. Entendi. Porque você morre imediatamente. E por exemplo? Eu acho que morre imediatamente. Eu me senti, Fabrício, a gente jogando lá no... Quando a gente jogava o COD do Warzone, aquela modalidade que é do Plunder, que você caia de paraquedas num lugar, tu matava um maluco. Aí o maluco que acabou de morrer, ele dropou em cima de você de paraquedas, cai, te mata e aí repete. Entendi. Tipo, 15 vezes, todo mundo caindo e se matando. Uma parada que é o seguinte, por exemplo, todo jogo desse, ele tem um equilíbrio de distribuição de arma pelas caixas que você tem no jogo. O jogo poderia ficar melhor se ele te desse um kit de drop que você caiu. Ele tá achando que o kit de drop é pegar duas azuis e escolher uma arma. Não é. Sacou? O design tá achando que ele resolveu o kit de drop pegando duas cartas e escolhendo uma, sacou? Mas poderia ter... Eu também acho que não resolveu. Pra mim, poderia ter um kit inicial. Todo mundo começa com um estilinguezinho aqui, sabe qual é? Acabou. Que nem no COD. O COD de todo mundo já nasce com a pistolinha. Você nasceu... Eu continuo fazendo a crítica à questão da sorte, até relemrando aqui o evento que aconteceu com a gente, é que tudo saiu no 2, mano. E eu tava lá. Tá, mas olha só. Tudo saiu no 2. Isso aí é rolamento de dado. A gente não tem o que fazer. Eu não, mas é isso que eu não tô falando. É por elemento de sorte. O jogo já avisa lá que tem rolamento de dado. Então, pô, se tu quer ter controle total, ele vem. Isso, mas isso é muita dependência. Eu sei que ele tem rolamento de dado, mas você tem formas de mitigar isso. E você tem formas de controlar. Por exemplo, já tem token no lugar, tem que ir pro adjacente. Pra não ficar, tipo, pra não ficar... Tem vários jogos tem vários jogos que fazem isso. Quando já tem uma prada no lugar, tu rola de novo ou bota em outro lugar e tal. É nesse ponto concordo, Marcos. É isso que eu tô falando. Entendi. Isso teria ajudado. Porque saí 4, 2 seguidos e caí todos os itens em cima do Rick. O Rick tá parado, cai 4 itens do paraquedas em cima da cabeça dele. É foda. E antes dele agir. Não, e antes dele agir. E imediatamente antes dele agir. E não teve nem aquela assim, caiu tudo em cima do Henrique, mas ainda vai ter um turno pra gente chegar lá. O Cacá não tá em casa, eu só não ia pedir pra ele entrar aqui. Porque o Cacá escreveu aqui no chat o seguinte, era só ter as cartas abertas pra compra. Como assim, Cacá? É igual no... Do Xenoshift. Do Xenoshift. É o Adrenaline. Adrenaline, você sabe o que você vai comprar. Eu concordo. Sim, mas o Adrenaline tem um spot... Fixo de drop. De drop no mapa. De drop. Podia ser igual. Podia ser igual. Não, 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 não. Eu acho duas coisas. Mas aí foge do princípio da parada, que é o drop aleatório, que o Battle Royale faz isso. Ele vai jogando aleatório. Mas agora... Como é que o cara quer simular o drop aleatório? Agora, o drop aleatório ele poderia dar uma melhorada. Essa parada do 2 aí resolvia com isso. Ah, já tem um item lá. Meu irmão, rola um dado. Ímpar vai pra cima. Parra vai pra baixo. Sabe o que é? Vai pro tal do lado. E aí você vai espalhando o drop no mapa, pelo menos. Eu acho que é mais legal. Isso aí. Tem uma questão aqui. Vamos lá. A gente jogou uma coisa errada. Sempre tem. A gente jogou uma coisa errada. Ok. Quando sai essa carta aqui, que é do drop, eu fui lá ler pra ter... O que o Guilherme falou tinha muita lógica. Alguém falou. Tipo, o drop caiu aqui, o outro drop não podia cair aqui. Entendeu? Então, vamos lá. Isso aqui a gente jogou errado. Essa carta a gente jogou errado. Só essa. Tá? Essa carta é o seguinte. Quando cai essa carta, você bota um token desse em cada vila. Isso era bem diferente. E aí, ok. Tudo bem que eu estaria no mesmo lugar, mas ele espalharia pelo mapa mais quatro topes. E quando saísse a segunda carta, é que a iconografia também não ajudou. E quando saísse a segunda carta dessa, a primeira, a gente faria isso. Na segunda, a gente botaria um de três em cada vez. Isso já é um... Caralho, o Zé da iconografia tá de sacanagem. Essa iconografia aqui não ajudou, cara. Porque isso aqui não tem nada a ver. Essa iconografia tá muito... Porra, a iconografia foi pá e bola. Vai cair um dojo. Eu tava com um símbolo só aqui e é o símbolo da vila. Acabou. Resolveu o problema da iconografia. Aí, realmente... Entendeu? Mas eu falei. Mas isso aqui, aconteceria isso. No final das contas, eu estaria aqui. As armas mais dessas aqui estariam abertas pra quem quisesse ter... Não, cara. Mas olha só. Por exemplo, na hora que isso aconteceu, eu tava mais aqui pra baixo. Eu poderia ter ido na outra vila. E aí, realmente, já dava... Já uma outra parada. Já uma outra rispida. nisso que a gente tava falando. Sim, sim. Isso resolve, mas que melhora a pouco. Eu ainda acho que não resolve porque o fato de você morrer pode acontecer daquele esquema. Como você tem que nascer aqui ou no centro e você tem um quê de sorte nisso também? Tipo, vou escolher cair aqui porque daqui eu posso vir pra cá, pra cá e pegar na via. Aí cair aqui e vem pra cá. Aí vem pra cá. Aí foi o que o Fabrício falou. O drop inicial, tinha que ser um pouco melhor. Ou então, até o que você falou, Henrique. Tipo, morreu uma vez, tem um drop. Morreu a segunda, já melhora o drop um pouquinho. Pra você acompanhar o jogo. melhora mais o drop um pouquinho pra você poder acompanhar o jogo porque senão fica difícil. É, e pra você não virar alvo fácil. Porque quando você, por exemplo, eu, eu aquela aqui, numa situação dessa, alguém morreu, o Fabrício tá aqui, o Márcio tá aqui, o Guilherme nasceu, meu irmão, eu vou nascer agora, eu tô ferrado. O cara, quando o cara morre pela segunda vez, quando o cara volta pela segunda vez, ele já vem com nível 3, sabe qual é? Não, na clima de jogo não, ele vem com nível 2. Não, 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 ele podia fazer assim. A primeira morte volta com 2, a partir da segunda morte volta com 3. Eu acho que não, Fabrício, porque eu preferia vir com duas armas, uma arma e a possibilidade de ter sido uma arma e um equipamento, porque as armas de nível 3 são muito fortes. Cara, então resolve essa parada com o loot de queda. Elas são muito fortes. Resolve essa parada com o loot de queda. No Fortnite, tu cai com a picareta. Tu já pode, tu pode matar o maluco na picareta. No Warzone, tu já cai com a pistolinha. Já vai dando tiro de... Mesmo o vagabundo mata no Warzone, no arma. O cara corta o paraquedas, dá tiro no maluco caindo para já matar o último cara, ele cai no chão. Então faz um loot de queda. Ó, você já tem, você tem loot de chão e tem loot de queda. Teu loot de queda é isso aqui. Cada um vai começar com uma pistolinha com configuração básica. Acabou. Acabou. Ele tá achando que o loot de queda já é o suficiente os quatro bingolinhos no chão lá. Sacou? E não é essa parada. Ele pode, cara, isso são quatro cartas a mais. Faz uma carta de pistolinha. Cadê aquelas cartas de pistolinha que a gente viu aqui? Você lembra aqui? Que a gente tinha a carta de pistola. Tem, é do azul. É do azul no verde, mas aí seria no verde. Não, é no azul. Tenta achar no... O verde não tem arma. quase que é só item. O verde é item e arma melee. É só item e arma melee. É no azul aqui, ó. Ó, tem um arco aqui, ó. É, não, mas é... O arco é... Cadê a pistola? Pega... Vê se consegue achar a pistola aí. Cadê a pistola, cara? O marco descartou. Tá aqui a pistola. Então, olha só. Tá aí, eu já botei em cima do Guilherme. A pistola. Essa pistola, ela dá... Ela dá dois dados... Aqui, outra. Tem essa pistola aqui também. É, mas é a mesma pistola, né? Semi-auto-pistol. É a mesma pistola. Né? Não, é a hand cannon. Não, são pistolas diferentes. São pistolas diferentes. Tá, mas o que muda nela é só a configuração dos dados de ativação ali embaixo, que é 3 e 3, e outro é 3 e 2. Eu achei que esse jogo morre muito fácil. Olha só. Mas o Battle Royale costuma morrer fácil. O vagabundo morre muito fácil. Meu irmão, mas não tem problema. Se você puder voltar, isso é um tranquilo. Ó, essa semi-auto-pistol, ela rola dois dados, ela rola dois dados, e ela ativa no 3 e o 2. Se tu já tirar a ativação extra, deixar só dois dados pra causar dano, numa pistolazinha, fuleirinha, pro cara já cair, já tá maneiro. O cara já vem com uma arma de rola dois dados. Já vem com uma pistolinha, mano. Eu acho que ele poderia ter uma pistola, todo mundo deveria ter. Todo mundo cai de pistola. Acabou. Acabou, mano. Eu acho que isso resolveria bem o nível 1. Aí, não precisa nem se preocupar se o nível 1 é só item. Porque aí tu quer item. Tu vai querer, a pistolinha vai querer botar uma armadura, vai querer botar uma paradinha pra sobreviver mais. Sacou? Não precisa mudar nisso. Pega aí, ó. São quatro personagens. Faz quatro cartinhas, bota atrás B de Basic. Olha, já tô dando certo de cair sem ganhar porra nenhuma. bota B de Basic pra saber que é o do setup inicial. Acabou, mano. Eu vou levantar a bola aqui que a gente levantou da outra vez e que o Cacá levantou no chat. Mas esse jogo não é pra gente. Esse jogo é pra molecada nova que tá vindo do videogame pra entrar. Eu tô chegando a muita conclusão que não é um jogo pra gente. A gente vai jogar, vai ok, beleza, mas não é um jogo pra gente, cara. Eu tô chegando a conclusão Jogo pra gente e adrenalina. Vamos jogar esse jogo? Não, cara. Vou jogar adrenalina. Foi mal. Cara, eu vou te falar que eu sinto que ele coça uma coceira diferente que o adrenalina. É, outra parada. Eu achei legal. Eu achei legal. O adrenalina, ele é tático. Ele ter os outros itens. Os outros itens, não. Perdão. Os outros objetivos. Isso eu achei legal nele. Que é você ganhar ponto fazendo várias coisas no jogo. Achíveis. O mecanismo de fumaça é bem maneiro. Isso a gente pode ter que reclamar. A parada armadinha. É bem maneiro. Isso é bem maneiro. Isso é tudo bem legal. A única coisa que me deixou meio frustrado foi a questão da sorte. Eu achei que ele tem sorte demais. E eu... Não é que você não gosta de jogo que rola dado. Não, eu gosto de jogo que rola dado. Não tenho problema com isso. Só que aqui eu acho que você fica muito à mercê completamente da sorte. A questão aqui a gente está discutindo como é que você poderia mitigar isso. Se tu já descesse com uma arminha. Tu já mitigava isso. Por aí vai. Fora, sem isso acho que você fica muito à mercê. E aí você fica com pouco controle do que você pode fazer no jogo. Porque você não pode nem catar uma arma. Isso não pode. Porque a arma não sai. Na vila não tem arma. Você tem que esperar sair o drop. tem que ter a sorte de estar perto do drop. Entrar, pegar. E na hora de você puxar a carta tu ainda tem que dar a sorte de virar a arma. Aí é sorte demais. Na minha opinião. É uma sorte que eu não estou a fim de passar por essa raiva. Uma coisa que eu gostei nesse jogo é que eu achei que apesar dos quatro personagens ter poderes diferenciados eu não achei nenhum poder melhor do que o outro. Não, achei bem equilibrado isso aí. É, porque por exemplo a minha habilidade é uma merda. A minha habilidade é uma merda. Eu me movimento um a mais. A minha habilidade é uma merda. Eu não tenho um dado a mais para me movimentar eu só me movimento um a mais. A minha habilidade é uma merda. Mas em compensação mas para compensar isso que a minha habilidade é uma merda os meus dados são mais altos do que o de vocês. Se tu olhar aqui eu tenho dois quatro na corrida. Tu prepara um pouco de defesa melhor. Eu me defendo mais. É, eu tenho uma defesa melhor. Eu tenho uma defesa melhor. Maneiro, maneiro. Então eles equilibraram. Apesar da minha habilidade ser uma bosta os meus números são melhores. Qual é a sua habilidade? A minha habilidade é que eu posso mover um a mais botando um dois aqui. Fazer quatro movimentos. Sério? Nesse jogo? Nesse mapa? Sério? Ah tá, eu pensei que você andava uma casa a mais. Não, você gasta. Pô, eu entendi. Eu tenho um e eu ando dois. Eu tenho um dado cinco. Foda-se. É uma habilidade muito foda-se. Minha habilidade é uma... Mas em compensação minha defesa é um pouquinho melhor que a sua defesa é um pouco melhor. Isso aí. Mas é só um quatro também. Na verdade é só a defesa melhor do que todo mundo. A habilidade da minha opinião é uma mais fraca. Não é assim tipo caraca, nossa, que ridículo. Isso é até inútil. Mas, quer dizer, a tua habilidade é inútil. Mas atualmente a minha defesa não é... Aí, com pena. Eu gostava de dar um a mais e eu ainda acho melhor do que o meu que é só rerolar um dado. O rerolar um dado foi o que você falou, Guilherme. Eu rolo ele e tira um. Não, mas o meu é rerolar o pior dado da tua fila. É. Normalmente você vai ter um ali na fila. O meu é dois. Você pode meter um um aqui que você tá de boa. Há grandes chances de você rerolar o pior dado melhorar um pouco. Beleza. Pode cair um de novo, pode. Mas a chance não é nada. Comparando com a do Henrique não acho a do Henrique ruim. Ele poderia mover um a mais. As habilidades são equilibradas. Eu não vi ele se gastar pra se mover quatro em nenhum round. Eu não vejo necessidade de nenhum momento gastar quatro. Nenhum. Se quatro, você vai atravessar mapeteiros. Se você precisa mover quatro, você não tá no lugar certo. Não, e outra, Guilherme. Quatro quer dizer que eu vou gastar tudo pra andar e vai me sobrar um dado. É, e vai sobrar um dado. Sendo que a galera vai limpar ele num tapa só no round. É, num, num, num... Se aqui, se o movimento fosse outro quatro ou se fosse um cinco, porra, beleza. Aí valia a pena esse movimento extra porque era defesa. Porque até tô me movimentando, eu tenho mais defesa. Sim. Claro. Né? Mas como é um post... Eu digo que se jogando uma mesa mesmo, no papel, como as coisas parecem que vão andar mais rápido, eu acho que talvez seja um pouco mais divertido. Mais dinâmico, né? Ele flui muito mais. Aqui ele demora mais do que deveria. Aqui ele demorou mais. Ele... 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 Não foi nem tão demorado assim, não. Sim, sim. Mas eu tô falando na mesa, ele vai demorar ainda menos. Ah, mas eu quero gastar duas horas e meia com uma parada mais elaborada, Bray. É, verdade. Sacou? Se é pra gastar duas horas e meia, eu quero jogar... É, esse jogo... Duas horas e meia, duas horas e meia, a gente joga, a gente joga um braz na mesa física. A gente joga uma hora ou uma hora e meia, o máximo. Sacou? É, acho que vai... Ele não é um filler, mas ele também não pode ser considerado um jogo longo e pesado. É, cara, pra mim é o seguinte, o François, acho que é François, bota a pistolinha, pra todo mundo cair de pistolinha. Acabou. A pistolinha, o rolador dado, não precisa nem botar habilidade especial nem nada, rola dois dados e um de distância. Pistolinha. É, o Cacá comentou a mesma coisa que ele comentou outra vez. O filho dele viu a gente jogando e adorou o jogo. O Arru ficou maluco, cara. Então, a gente... A gente não pode negar que é a abertura pra uma galera nova aí, pra mulher cada vez. É o Harry Potter do board game. Verdade. É o Harry Potter do Harry Potter. É o Harry Potter do board game. É o Harry Potter do board game. Muita gente começou ali por causa do Harry Potter. Mas teve muita gente voltar a ler. Isso aí. É fácil, cara. Tem que tirar o chapéu pra isso. Harry Potter do Harry Potter. Falou, gente. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Valeu, chat. Abração aí, galera. E a mais, boa noite. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.